Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Valdeque Carneiro para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 22ª sessão extraordinária, que iniciada às 16 horas e 21 minutos, encerrou-se às 17 horas e 9 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Não dá, né? Deputada Tia Ju, que preside este expediente inicial. Eu serei breve, porque ainda quero alcançar o Colégio de Líderes, mas eu fiz questão de me inscrever no expediente inicial para refletir sobre um contraste e fazer uma denúncia. O contraste tem a ver com o que nós fizemos ontem aqui no plenário na solenidade de entrega do prêmio Paulo Freire pela Comissão de Educação, presidida pelo deputado Flávio Serafini, comissão que eu integro, e prêmio Paulo Freire, que foi instituído nesta casa por uma resolução de iniciativa do deputado Eleomar Coelho, da qual eu sou coautor. E ontem fizemos um lindo momento de reconhecimento, de gratidão às escolas, profissionais de educação, movimentos coletivos, que apesar de todas as adversidades, se destacaram na educação do Rio de Janeiro. Foi um belo momento, além de termos homenageado também em memória educadores que nos deixaram, inclusive em função da pandemia, alcançados, atingidos, enfim, pelo coronavírus, entre eles o meu querido amigo, professor Jorge Nassim Vieira Najá. Homenageamos também os pesquisadores que se recusaram a receber a ordem do mérito científico num gesto de protesto contra o governo negacionista de Bolsonaro, que nega a ciência, nega a vacina, e, portanto, receber homenagem de um governo com esse perfil é, na verdade, de alguma maneira, se acompliciar com essa lógica. Então, esses pesquisadores foram reconhecidos ontem por seu duplo mérito, pelo mérito científico propriamente dito e também pelo mérito decorrente de seu ato de coragem, de bravura, de firmeza, de altivez, defendendo a ciência brasileira e suas instituições. E por que falo de um contraste? Porque enquanto fazíamos isso aqui ontem, neste mesmo plenário, a prefeitura de São Gonçalo, a Sorrelfa, sem conversar com ninguém, encaminhou para a Câmara Municipal e pedindo votação em urgência hoje uma mensagem que desfigura, desfigura o plano de cargos, carreira e vencimentos dos profissionais da educação da rede municipal de São Gonçalo. o prefeito Capitão Nelson, alinhado ao governo federal fascista, com descompromisso também com a educação pública, com descompromisso também com a ciência, manda para a Câmara sem nenhuma discussão com as escolas, com os profissionais da educação, com as entidades representativas do Magistério Público, notadamente o CEP, em descumprimento a um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, que foi celebrado pela prefeitura de São Gonçalo como Ministério Público, no qual a prefeitura se compromete a instituir uma comissão para discutir as propostas de mudanças no plano de cargos dos profissionais da educação daquela rede, ele avança numa verdadeira caça ao Magistério, avança contra o plano de cargos, carreira e vencimentos dos meus colegas profissionais de educação da rede municipal de São Gonçalo, destruindo progressões, adicionar a informação continuada, triênios, estabelecendo uma série de novas exigências que transformam aquela carreira não numa carreira, mas numa gincana de obstáculos, em que os profissionais vão ter cada vez mais dificuldades de ter progressão por titulação, de ter progressão por tempo de serviço, de ter a perspectiva, o horizonte de uma trajetória profissional. Ao mesmo tempo, o governo que não garante atendimento, atendimento elementar, aliás, a responsabilidade precípua dos municípios, que é o atendimento em educação infantil, e nós temos vários colegas profissionais de educação da rede municipal de São Gonçalo, que vão às escolas trabalhar, levando seus filhos pequenos, porque não há creche pública, não há escola de educação infantil pública que dê conta, que atenda às demandas, às necessidades, dos próprios profissionais, porque as creches públicas não são para os profissionais, não, é para as cidades como um todo, mas estou falando dessa discrepância. Os professores têm que levar, os profissionais da educação têm que levar, muitas vezes, seus filhos para as escolas em que trabalham, porque não há atendimento garantido pela própria prefeitura para a educação infantil na cidade. Então, quero aqui fazer uma denúncia, eu acho que é muito importante que na sessão de hoje, na Câmara Municipal de São Gonçalo, essa matéria saia de pauta, que mais não seja pela apresentação de emendas pelos vereadores e vereadoras que têm coragem de fazer o enfrentamento à prefeitura de São Gonçalo e têm compromisso com a agenda dos profissionais da educação, com suas lutas, com sua carreira, com sua trajetória, com a educação pública, na verdade, que é a defesa da educação pública e da escola pública em São Gonçalo, que está em jogo. Então, saúdo aqui os mandatos da Câmara Municipal de São Gonçalo que já nos procuraram, o mandato do vereador Romário Regis, o mandato do vereador professor José Mar, esses foram os mandatos que já nos procuraram e que estão comprometidos nesse momento em interromper esta sanha persecutória, verdadeira sanha persecutória estabelecida pela Prefeitura de São Gonçalo contra os profissionais da educação e lembro, destaco aqui, para além do conteúdo da mensagem, absolutamente atentatória à carreira dos profissionais da educação, eu destaco a forma, sem nenhum diálogo, sem uma reunião, sem um comunicado prévio, nada, uma surpresa, um presente de Natal às avessas da Prefeitura de São Gonçalo aos profissionais da educação daquela rede. Então, eu quero aqui me solidarizar com os profissionais da educação da rede municipal de São Gonçalo, usar a tribuna que me foi confiada pelo voto popular nessa casa para fazer essa denúncia e conclamar, conclamar a sociedade gonsalense, conclamar aqueles e aquelas que reconhecem a importância da escola pública municipal de São Gonçalo, da valorização de seus profissionais, que se levantem, que levantem suas vozes contra este ataque despudorado, este ataque covarde, este ataque absolutamente sorrateiro que o prefeito capitão Nelson desfere, desferiu no dia de ontem contra os profissionais da educação da rede municipal de São Gonçalo. Vamos resistir em defesa da educação pública, em defesa do plano de cargos, carreiras e vencimentos conquistados na luta, no debate, no bom enfrentamento político, é assim mesmo. Os governos discordam, os sindicatos discordam, produzem sínteses, produzem acordos, mas há um processo dialógico que tem que se estabelecer. Aliás, falar de processo dialógico em matéria de educação, já que a pauta nesse caso é a educação, lembra Paulo Freire, cujo centenário se celebra esse ano, que sempre defendeu a justo título que a principal mediação do processo educativo era o diálogo. Por isso, faço aqui essa denúncia e renovo os meus compromissos com a defesa da educação pública, com a defesa do direito à educação, com a defesa da valorização dos profissionais da educação e, neste caso específico, em completa sintonia com a luta e com os movimentos de resistência neste momento que estão em curso entre os profissionais da rede municipal de educação de São Gonçalo. Muito obrigado, deputado Tiaju, vou ao colégio de líderes agora. Obrigada, deputado Valdeque. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Primeiramente, boa tarde a todas e todos. Quero aqui agradecer a participação dos senhores parlamentares na reunião do Colégio de Líderes. Quero anunciar o acordo que foi feito no Colégio de Líderes, que é a retirada da mensagem da mensagem 34, que trata do sistema de proteção social dos militares. Vamos retorná-la à pauta na próxima quinta-feira. não é isso, amigo. A gente está querendo garantir direitos para vocês. Do contrário, é votar como está os 122%. Nós estamos negociando para melhorar. Vocês não querem, não tem problema nenhum. Se vocês não querem, a gente traz aqui e vota como a mensagem do governo chegou. A gente está propondo é avançar no entendimento de garantir direito para vocês. Está certo? Então, está retirada conforme o acordo do Colégio de Líderes. Voltará à pauta na próxima quinta-feira. Também está acordada no Colégio de Líderes a retirada do projeto do decreto legislativo 62, do projeto do decreto legislativo 63. E também é o orçamento. Então, vamos votar no dia de amanhã a conta do Tribunal de Contas do Estado, a conta de 2020 de governo e o orçamento. Ok? Então, dizer às galerias que o entendimento é que se nós votássemos como está a matéria, nós garantimos alguns avanços em relação a pensionistas e aposentados, mas a gente precisa garantir quem está na ponta, quem está no dia a dia, como foi dito lá na reunião, sentado no banco do carro, que trabalha na rua, precisamos garantir algum avanço para esses servidores públicos da área da segurança. Anuncio em regime de urgência em votação e discussão única projeto de lei complementar 43 de 21 de autoreio do deputado André Siciliano, que altera a lei complementar 132 de 25 de novembro de 2009 e a lei complementar 154 de 25 de novembro de 2013. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade de legislação condicional complementar de códigos favoráveis de servidores públicos favoráveis com emendas de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favoráveis. Relatores, deputados Márcio Pacheco, Marta Rocha, Flávio Serafini e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de legislação condicional complementar e códigos servidores públicos de orçamento às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco. Qual você cantou? É o 43? 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 Boa tarde. Boa tarde. A nossa assessora Milena está aí. Eu queria fazer, antes do parecer, uma ponderação, senhor presidente, uma ponderação. O substitutivo proposto diz que está prejudicada as emendas 2, 9 e 29 pela emenda 2 da comissão de servidores. Ocorre que a emenda 2 dos servidores tem que estar escrito que o parecer for favorável, porque a emenda 2 dos servidores... Não, Luiz, é porque uma são idênticas. Então, uma foi rejeitada mesmo, está prejudicada, perdão. Não, senhor presidente, não é isso, senhor presidente. É que a emenda 2 da comissão não está escrita, mas recebeu parecer favorável. Tanto recebeu, que ela está no texto, como artigo 11. Está no texto como artigo 11. 11. É só para ficar claro. E a emenda 6 não está clara. Tudo indica que ela foi rejeitada. Então, é para ficar claro o que foi feito. No meu entendimento, a emenda 2 da comissão de servidores, o parecer foi favorável. Tanto foi favorável que ela está no texto do substitutivo, como artigo 11. 11, como artigo 11. Por via de consequência, a 2,929 não fica prejudicada, ela fica aglutinada. E tem mais uma outra questão, senhor presidente. Tem uma emenda número 6 da comissão dos servidores, que estabelece uma correlação de 60% entre as funções de assistente e especialista, que, no meu entendimento, poderia ser acolhida. Então, essas duas ponderações que eu queria fazer, antes de ir para o voto na CCJ. Eu acho que a Milena e o Marcelo devem estar ouvindo as ponderações. Porque, para a gente chegar aí, minimamente, ao mínimo, de divergências possíveis. Porque este projeto é muito desejado pelo conjunto dos funcionários do Rio de Previdência. Tanto os assistentes, quanto os especialistas. Se for necessário repetir para o deputado Márcio Pacheco, eu repito. Deu para entender, Milena? A presidência suspende os trabalhos por três minutos. A presidência suspende os trabalhos por três minutos. A presidência suspende os trabalhos por três minutos. Obrigado. 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 do nosso amigo Atila Nunes, o deputado mais experiente da casa. Gostou da experiência? Senhor presidente. Lá em Paracambi teve um candidato que falava que a experiência é fundamental. Por favor, o senhor tem que saudá-lo. Fala assim para ele. Atotou. Atotou, Bahia. Pelo menos tem uma música assim, né? Atotou, Bahia. É do Vinícius de Moraes. Deputado Márcio, por favor. Obrigado. 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 Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas. Posso emitir o parecer, senhor presidente? Ok. Senhor presidente, o parecer favorável com sub-emenda emenda 2 e emenda 26. Favorável com sub-emenda aglutinativa as emendas 1 da comissão de servidores e 28 de plenário. Número 4 da comissão de servidores e número 1, 23, 34, 43 e 44 de plenário. Número 5 da comissão de servidores e números 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 31 e 42 de plenário. Número 8 da comissão de servidores e números 3, 8, 25 e 38 de plenário. Número 9 da comissão de servidores e números 22, 30, 32 e 41 de plenário. Número 11 da comissão de servidores e números 4, 27 e 40 de plenário. Prejudicados as emendas 2, 9 e 29 pela emenda 2 da comissão de servidores. Número 6, 12 e 33 pela emenda 6 da comissão de servidores. Número 24 e 37 pela emenda 7 da comissão de servidores. Número 26, 39 e 47 pela emenda 10 da comissão de servidores. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Senhor presidente. Antes de definir o substitutivo, quero ouvir, com forma final, deputado. Quero ouvir o deputado Luiz Paulo. Concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Quanto à redação do parecer, tem um pequeno deslize quanto à emenda 2, mas que vai ser consertada pelo parecerista, deputado Márcio Pacheco, porque ela não foi rejeitada. Senhor presidente, o projeto é de vossa autoria. Eu achei o projeto, no mérito, extremamente positivo. Extremamente positivo. Quando a Vossa Excelência apresentou, eu achei até que íamos ter grandes dificuldades pela frente. Mas, com paciência, calma e tranquilidade, Vossa Excelência conduziu o processo e chegamos no dia da votação. Eu tinha solicitado, senhor presidente, que o deputado Márcio Pacheco pudesse acolher a emenda número 6 da Comissão de Servidores Públicos, porque ela estabelece uma correlação salarial entre as duas categorias de servidores do Rio Previdência, para que um salário não se descolhe do outro. Tanto o deputado Márcio Pacheco alega que, se ele fizer isso, se ele fizer isso, o Rio Previdência, que tem o caixa de dois pontos percentuais sobre tudo que entra lá para pagar inativo e pensionista, não poderia suportar. Eu não vi a conta, senhor presidente. Se não vendo a conta, eu não sei se eu posso crer na mesma. Não há impacto no Tesouro, porque eu volto a dizer isso, porque o Rio Previdência paga a sua folha. Eu estive ali naquele instante, deputado Luiz, desculpa a interrupção. Deputado Márcio. A culpa é do Márcio. A culpa é dele. O Rio Previdência, ele não paga a folha do Tesouro. Ele paga a folha, só de lembrar, com 2% dos recursos que entram. Ele, como gestor do fundo, tudo aquilo que entra, ele tem 2%. Por isso que esse projeto não está impactado. Eu tinha proposto à Vossa Excelência que Vossa Excelência acatasse a emenda 6 da Comissão de Servidores Públicos, que propõe que a categoria de nível médico e de nível superior mantivesse sempre uma correlação salarial de 60%. Um ganhasse 60% do outro, que é mais ou menos a regra que existe entre técnicos e profissionais de nível superior das mais diversas categorias. O que foi dito pela sua assessoria é que este caixa do Rio Previdência não teria como fazer face a essa correlação. Então, o que eu queria propor? Ninguém viu essa conta. Eu acho difícil que isso possa ser substancialmente demonstrado. Então, você, exatamente, bota um artigo e confere a conta. Se a conta não der certo, veta. Se não der, passa. Deputado Márcio, é como eu havia falado aqui com o deputado Luiz, o Sérgio Aureliano, ele me colocou que ele tem algumas limitações em relação à proposição que estávamos discutindo das emendas. Aparta esse artigo 6. Se for vetado o artigo 6, nós vamos manter o artigo aqui. Está bom, Luiz? Tem acordo, presidente. Ok. Pela Comissão de Legislação Constitucional e Cumprimentar e Código, deputado Bruno Dauari. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Antes do parecer do deputado Rodrigo Amorim, sei que você já falou, parabéns ao nosso amigo Átila Nunes. Nós temos diferenças ideológicas e religiosas, mas nós somos bastante tolerantes e amamos o próximo. Parabéns, amigo. Parabenizando, deputado Átila Nunes. Parecer pela Comissão de Servidores é favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Os pareceres emitidos em votação substitutiva conforme a final de redação do PLC 43-2021. Os senhores que aprovam, o ministro que estão aprovado é autógrafo. Declaração de voto ao final. Ao final, vou abrir para a coautoria. E declaração de voto minha também. Projeto de decreto legislativo 62-21 retirado conforme acordo do Colégio Líder. Projeto de decreto legislativo 63 retirado conforme acordo do Colégio Líder. Em tramitação ordinária, em seguida discussão, emendação do vencido assim emendado. Projeto de lei 3861-21 de autoria do deputado Valdeque Carneiro, que altera a lei 4.962 de 20 de dezembro de 2006 para fomentar projetos habitacionais na modalidade autogestionária na forma que menciona. Em discussão, não havendo que querer discutir, encerrado a discussão, o presidente proposta recebeu quatro emendas e retorno às comissões. Segundo a discussão, ainda são no vencido do projeto de lei 5147-A de 21 de autoria do deputado Luiz Paulo, que altera a lei 6.908 de 17 de outubro de 2014, que dispõe sobre procedimentos de manejo de passariformes da fauna silvestre nativa para todas as etapas relativas às atividades de criação, reprodução, comercialização, manutenção, treinamento, exposição, transporte, transferência, aquisição, guarda, depósito, utilização e realização de torneios, a serem observadas dentro das políticas de controles e manejo de competência do Instituto Estadual Ambiental e Néia para a criação amadora de passariformes nativos no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo que querer discutir, encerrado a discussão, o presidente de proposta recebeu cinco emendas e retorna as comissões. Questão de ordem. Só para saber se as emendas são todas minhas sobre esse projeto, deputado Luiz Paulo, porque se as emendas forem minhas, eu estou retirando para facilitar a tramitação. O projeto está em primeiro ou está em mais? São, são de vossa autoria. deputado Sintes, de vossa assessoria. Retiro as emendas, senhor presidente. Senhor presidente, deputado Flávio... Ok, está retirado. Então, em votação, projeto original. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada. Vai autógrafo. Eu queria agradecer a cortesia do deputado, do deputado Flávio, que retirou, Flávio Serafini, que retirou as emendas. Eu queria, deputado Flávio, eu queria, com autorização de vossa excelência, inverter aqui os dois relatórios. Voto primeiro o relatório do projeto de resolução 535 e depois voto de vossa excelência. Vossa excelência vai discutir, certo? Então, quero aqui, com acordo no plenário, nós vamos votar o projeto de resolução 535, em seguida voltaremos no 867. Incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do regimento interno, em votação ordinária, em tramitação ordinária, em votação, em discussão única, prodiado de resolução 535 de 21 de autoridade da Comissão Parlamentar de Inquérito, resolução 198 de 19, que aprova o relatório e as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar e apurar casos de inúmeros incêndios ocorridos no Estado do Rio de Janeiro e propor soluções. dependendo de parecer a Comissão de Constituição e Justiça as emendas de plenário. Deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, a pedido do deputado que não aploque para acelerar os trabalhos, eu estou retirando as emendas, então não há mais... Não, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça, então. Não, não, as emendas... Qual emenda? Nós estamos falando do último da pauta. Sim, querido, dependendo de parecer da Comissão de Justiça as emendas. Eu estou retirando as emendas. Então vamos votar o projeto original que está em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Presidente, assim que possível a declaração de voto. Final, por favor. Agora vamos voltar ao projeto de resolução... Pode dar uma questão de ordem? 8,67 de 21. Pode falar, deputado, questão de ordem. Presidente. Então, presidente, primeiro, boa tarde, saudando todos os deputados e deputadas. Lá fora tem uma grande manifestação do pessoal da UESO, que já estiveram aqui. O PL já esteve em votação. E o que aconteceu? Fizemos aquela reunião, se lembra que eu falei com vossa excelência que a gente ia nos reunirmos para entender o que era o projeto. E, assim, as pessoas estão lá fora querendo saber qual o encaminhamento que a casa está dando. Não tem ainda se ainda esse ano, se o ano não se vem. Esse ano não virá a pauta. Esse ano não virá a pauta. A ideia é trazer na primeira quinzena de fevereiro. Primeira quinzena de fevereiro. Muito obrigado, presidente. Anuncio, em discussão única para a resolução 867-21 de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito Resolução 3-2019 que aprova o relatório final às conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a tentativa de reforma da Previdência onerando os servidores públicos estaduais por perdas financeiras causadas licitamente por governo anterior. Eu vou anotar aqui o nome dos parlamentares que eram discutir. Vossa Excelência vai discutir, deputado? Mais algum parlamentar para discutir CPI da reforma da Previdência? Valdeck. chamar a deputada Tia Ju. Eu estou oferecendo coautoria ao projeto de lei Comissão Parlamentar 43. Deputado Luiz Paulo, Valdeck, Flávio, Samuel, Renata, Serginho, Bebeto, Miki, Zaidan, Lucinha, Marta, Atila Nunes, nossa aniversariante, enfermeira, Marcos Vinicius, Dionísio Lins, subtenente, Bebeto já falei, Bebeto e Miki, já falei. Ok, subtenente, Eliomar, Célia, Rodrigo Amorim, ok. Então vamos à discussão para discutir o projeto de resolução 867, deputado Flávio Serafini. Obrigado. Sr. Presidente, deputados, deputadas e todos aqueles que nos assistam e nos assistem pela TV Alerta. Eu venho ao plenário hoje para debater o projeto de resolução 867 que trata do relatório da CPI do Rio Previdência. CPI presidida por mim, relatada pelo deputado Valdeck Carneiro, teve como membros o deputado Alexandre Freitas que foi vice-presidente, a deputada Marta Rocha, o deputado Eliomar Coelho, o deputado Anderson Moraes e a deputada Renata Souza. Esse relatório nos permitiu fazer uma radiografia de um tema extremamente complexo que é o regime próprio de Previdência dos servidores do Rio de Janeiro. Esse é um tema complexo e ao mesmo tempo fundamental no Estado do Rio de Janeiro porque é impossível debater as contas públicas é impossível debater um projeto de desenvolvimento sem considerar os recursos necessários para manter a Previdência Pública funcionando no nosso Estado. Porque a educação, a saúde, a assistência social, a segurança pública, todas as áreas do governo para funcionar demandam uma relação com o Rio Previdência. Porque todos os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro ao se aposentar passam a ser remunerados pelo Rio Previdência. E a gente viu, senhor presidente, deputados e deputadas, ao longo do trabalho da CPI como ao longo do tempo o Rio Previdência foi sendo gerido com extrema irresponsabilidade. Mais do que isso, a gente viu como ao longo do tempo o Rio Previdência passou por gestões que diretamente serviram para desviar recursos do Rio Previdência, para desviar recursos que deveriam garantir saúde financeira para o Estado e pagamento de aposentadorias e pensões e foram para esquemas políticos, para esquemas de gestão que quebraram o Estado do Rio de Janeiro. Hoje, no Colégio de Líderes, o líder do governo, o deputado Márcio Pacheco, falava do impacto de determinadas medidas sob a folha de pagamento e o risco de isso nos levar a um cenário como que vivenciamos em 2016, como que vivenciamos em 2017, que servidores da ativa, aposentados e pensionistas chegaram a ficar quatro meses sem salários. Evidentemente que a crise de 2017 esteve ligada à queda da atividade econômica no Brasil. Evidentemente que a crise de 2017 esteve vinculada à queda no preço do barril do petróleo, que é fundamental para o equilíbrio das contas públicas no Estado do Rio de Janeiro. Mas é importante que todos os deputados saibam que aquela crise de 2017 só teve o impacto que teve, só praticamente quebrou o Estado do Rio de Janeiro, porque antes daquela crise o Rio Previdência tinha sido dilapidado. 17 bilhões de reais, eu quero repetir esse número, 17 bilhões de reais haviam sido retirados do Rio Previdência ao longo dos governos de Sérgio Cabral e continuaram sendo retirados ao longo do governo de Luiz Fernando Pesão. Esse processo que envolveu desde a desvinculação de receitas, decretos que o governador fez de forma irresponsável, tirando recursos do Rio Previdência, até simplesmente desvios de recursos que deveriam ter ido para o Rio Previdência e de forma ilegal não foram, geraram um desequilíbrio de 17 bilhões de reais no Rio Previdência. Esse desequilíbrio empurrou o Rio Previdência a fazer operações de antecipação de receitas. Primeiro no Brasil, com a Caixa Econômica Federal e com o Banco do Brasil. e depois no exterior, a famosa Operação Delaware. Somando as diferentes negociações que o Rio de Janeiro fez em Delaware, chega a um montante de 10 bilhões de reais captados a título de antecipação de receitas. Essa é hoje a segunda maior dívida do Estado do Rio de Janeiro, só perdendo para a dívida com a União. somente nesse ano de 2021, o Estado do Rio de Janeiro está destinando para Delaware mais de 4 bilhões de reais. Eu desafio qualquer deputado, qualquer deputada a me dizer qual outra dívida, qual outro compromisso, qual outro destino tirar tanto dinheiro do Estado do Rio de Janeiro hoje quanto à Operação Delaware. A resposta é simples, nenhuma, nenhuma outra operação é tão danosa aos cofres públicos, nenhuma outra dívida impacta tanto o nosso orçamento quanto à Operação Delaware. Para concluir, deputado, que foi uma operação, Tia Ju, marcada por ilegalidades, um contrato que foi assinado e ficou em vigência por três anos sem nunca ter passado por uma tradução juramentada. Um contrato que possuía cláusulas que feriam princípios constitucionais básicos como o princípio da eficiência e da economicidade. Como é que pode, deputado Luiz Paulo, ter um contrato que prevê que em caso de queda no valor do barril do petróleo, os juros sobem. Mas em caso de aumento no valor do barril do petróleo, os juros não caem nem para o patamar anterior, nem para o patamar inicialmente previsto em contrato. Ou seja, é um contrato onde a taxa de juros só pode aumentar, não pode nunca diminuir. Por isso, hoje, esse contrato tem taxas que chegam a 20% de juros, taxas mais altas praticadas pelo governo do Estado e no mercado internacional 10% em dólar, uma das taxas mais altas praticadas no mundo. O relatório dessa CPI é um instrumento fundamental para que a gente possa enfrentar essa operação que continua drenando os cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro. Votar esse relatório que demorou para vir para o plenário e que tem que voltar para a gente concluir a sua votação é fundamental para enfrentar a crise econômica que o Rio de Janeiro ainda está envolvido. Porque eu quero repetir, foram R$ 4 bilhões esse ano, serão mais R$ 4 bilhões no ano que vem. Não há nenhuma outra dívida hoje que o Estado do Rio de Janeiro esteja pagando que se compare a essa operação Delaware, essa operação fraudulenta levada à frente pelos governos de Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pesão. Deputada Renata. Obrigada pela... Só um minutinho, deputada Renata, é que o tempo do deputado já havia esgotado. É só uma parte muito rápida, senhora presidenta. Me desculpe. Só para aqui referendar o que foi a presidência do deputado Flávio Serafini à frente dessa CPI, uma CPI que a gente pôde participar, mas também entendendo que essa CPI ela desvela toda uma tentativa inclusive de reforma da Previdência que onera os servidores públicos e estaduais e tem perdas financeiras importantes no Estado do Rio de Janeiro. Então, é um esforço coletivo e quero aqui dar o meu relato do comprometimento do deputado Flávio Serafini à frente dessa CPI. Felizmente, a CPI recebeu algumas emendas, espero que sejam emendas que contribuam para o processo, não pude avaliar as emendas, deputado Flávio Serafini, mas quero aqui fazer um relato do quanto é importante que essa Casa assegure o seu direito de fiscalizar o Poder Executivo o Rio Previdência, que é um escândalo, senhora presidenta. Então, deputado Flávio Serafini, quero aqui deixar os meus parabéns à vossa excelência que fez um trabalho impecável à frente dessa CPI e que todos aqueles e aquelas que foram prejudicados e são prejudicados pela reforma da Previdência tenham a partir da CPI também um respiro de colocar sob a luz as contradições desse Estado que desprivilegia, desorganiza e onera os servidores públicos que trabalharam a vida inteira por esse Estado. Então, parabéns, deputado Flávio Serafini, muito obrigada, senhora presidenta. Deputada Tia Ju, então, para eu concluir aqui a minha intervenção, eu quero dizer o seguinte, esse relatório ele tem que ser votado, ele tem que ser aprovado para que essa Casa e o Estado do Rio de Janeiro tenham ferramentas para romper esse contrato da Operação Delaware que foi fruto de 10 bilhões de antecipações de receitas e que vai onerar o nosso Estado em mais de 32 bilhões de reais até o término do contrato. Repito, esse ano são mais de 4 bilhões em pagamento, ano que vem serão mais 4 bilhões. A gente imaginou que esse projeto fosse ter emendas, porque ao longo dos trabalhos da CPI a gente teve que enfrentar tanto aqueles que queriam responsabilizar os servidores pelos inúmeros equívocos e desvios de gestão que foram praticados quanto aqueles que queriam proteger os seus parceiros de partido político, os seus parceiros de projeto. É importante dizer que o relatório bota o dedo na ferida no que fez Sérgio Cabral, no que fez Luiz Fernando Pesão, no que fez Gustavo Barbosa, no que fez Sérgio Rui e no que fizeram dezenas de outros gestores que atuaram diretamente naqueles desvios ou que foram cúmplices desse que é o maior prejuízo feito para atacar os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Então, Tia Ju, eu concluo dizendo, esse relatório da CPI, como todos os relatórios de CPI, tinham que ter vindo ao plenário cinco sessões após a sua publicação, após a entrega do relatório na presidência da Casa. Demoramos meses para que esse relatório viesse e chegando ao plenário ele recebe emendas. A gente quer pedir à presidência que esse relatório volte para que a gente enfrente o debate de mérito no plenário, porque a gente quer que essa Casa possa agir na justiça politicamente para fazer o que é necessário para recuperar o equilíbrio financeiro do Rio Previdência. Porque esse contrato de Delaware ainda vai drenar dos cofres públicos do Rio de Janeiro quase mais 20 bilhões de reais. Tem gente que acha que tudo bem, continua como está para proteger os gestores da época. A gente acha que não, tem que meter o dedo na ferida, tem que votar o relatório e tem que seguir para desfazer esse contrato lesivo que rouba dinheiro do Rio de Janeiro, que rouba dinheiro dos servidores, que rouba dinheiro da sociedade fluminense. Próximo orador para discutir o deputado Valdeque Carneiro. Vossa Excelência se expõe de sete minutos. Deputada Tia Ju, senhoras deputadas, senhores deputados, fiz questão de assumir a tribuna para discutir este projeto de resolução que é constituído pelo relatório final da CPI do Rio Previdência, porque considero, em primeiro lugar, que é um tema da maior complexidade, gravidade e importância. E, além disso, porque fui o relator desta CPI e, portanto, me sinto na obrigação de fazer novamente o que já fiz outras vezes, a discussão sobre esta CPI, sobre esta Comissão Parlamentar de Inquérito, só que agora com o projeto em pauta, com o projeto da Ordem do Dia. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o deputado Flávio Serafini, que presidiu a CPI do Rio Previdência pela forma muito organizada, metódica, democrática, com que conduziu os trabalhos ao longo de um período que acabou se estendendo, porque foi interrompido em função da interrupção das sessões presenciais por causa da CPI da Covid, mas o Flávio e a assessoria da CPI cumpriram um papel muito importante que eu quero aqui ressaltar, assim como também os membros da CPI, deputado Helio Omar Coelho, Anderson Marcos, Moraes, Alexandre Freitas, Marta Rocha, Renata Souza, que também participaram deste trabalho. O deputado Alexandre Freitas inclusive apresentou um voto divergente na forma de um relatório alternativo, era seu direito fazê-lo, se dedicou à CPI, tinha uma compreensão diferente da minha compreensão como relator em alguns aspectos desse trabalho, e esse relatório alternativo foi colocado em votação, como só ia acontecer, enfim, então faço aqui essa introdução. Entretanto, eu chamo a atenção de todas e todos para alguns aspectos que me parecem muito marcantes. Estamos falando do Rio Previdência, estamos falando da Previdência Social, a Previdência Social, deputado Leomar, é, por assim dizer, o principal programa de proteção social que uma sociedade pode ter, que garante a trabalhadores e trabalhadoras que passaram 30, 35, 40, 45 anos no serviço ativo, permitem que eles possam, ao fim dessa trajetória laboral, ter uma vida digna, uma vida que permita honrar suas despesas, permita, enfim, ter uma inserção na sociedade já na fase como pessoa idosa ou seus pensionistas quando acontece de haver um falecimento dos servidores. Portanto, não estamos tratando de um tema qualquer. Se a Previdência Social tem esta importância estratégica, obviamente tem uma importância igualmente estratégica o órgão gestor, o órgão que administra a Previdência dos servidores e, consequentemente, também as autoridades que formulam as principais diretrizes dessa política previdenciária e que tomam as principais decisões sobre essa política. E o primeiro aspecto que chama a atenção é que esse tema, Alexandre, e nisso concordamos, não foi tratado com responsabilidade. Foi tratado de forma, Flávio, absolutamente descuidada, sem zelo, sem rigor e, mais do que isso, a meu ver, atingiu as raias da criminalidade. É o que me parece. Em primeiro lugar, as operações de antecipação de royalties, inicialmente no Brasil e depois em Delaware, nos Estados Unidos, não iniciaram o problema das contas da Previdência Social no Rio de Janeiro. Como já se disse aqui, esse problema foi iniciado, principalmente, como variável central por um processo continuado de descapitalização das receitas do Rio Previdência ao longo de aproximadamente seis ou sete anos. descapitalização oficial através de atos oficiais baixados por governadores como Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pesão, ou seja, atos oficiais que desviavam, que redestinavam recursos vinculados à Previdência Social para outras despesas, para outras finalidades e também desvios extraoficiais, simplesmente destinação descricionária, sem lastro legal, sem lastro em nenhum ato oficial e mesmo assim essas receitas vinculadas à Previdência foram, assim mesmo, destinadas a outras finalidades. Então, isso causou ao longo de aproximadamente seis ou sete anos uma desestruturação nas contas da Previdência Social do Estado da ordem de 16 ou 17 bilhões de reais e a partir daí inventou-se essa saída, essa saída mágica, essa saída encantada, na verdade, eu deveria dizer uma saída desgraçada, de procurar investidores internacionais que antecipassem recursos ao Rio Previdência e esses recursos seriam recompostos com base nas receitas do petróleo, dos royalties vinculadas ao Rio Previdência que seriam, então, repassadas a esses investidores, porém, com taxas de compensação financeira, juros e outros dispositivos financeiros absolutamente insustentáveis para o erário, para as contas públicas do Estado e, particularmente, do Rio Previdência. Então, primeira coisa, 17 bi de descapitalização e, em seguida, e, em seguida, deputado Adânio Monteiro, para captar 10 bilhões de reais, o Estado assume uma dívida que supera o triplo disso. é um dos piores negócios da história do Estado do Rio de Janeiro e eu chamo a atenção do deputado Luiz Paulo, que talvez seja, deputado Luiz Paulo, a questão das antecipações do royalties talvez seja ao lado da negociação recentemente feita pelo Estado do Rio de Janeiro em relação à lei Candir, às perdas da lei Candir, o Rio de Janeiro tinha algo em torno de 50 a 60 bi a receber e trocou isso por um acordo em que ele recebe ao longo de 17 anos 180 milhões por ano, um absurdo total e completo, pouco mais de 3 bi para compensar uma perda de 50 bi, então talvez esses dois sejam os piores negócios feitos pelas autoridades estaduais do Rio de Janeiro nos últimos 20 anos. E mais, a operação Delaware era na verdade uma cortina de fumaça deputado Flávio Serafini, os chamados roadshows que eram supostamente para apresentar o negócio aos potenciais investidores já era para demarcar quem seriam os investidores escolhidos, na verdade é essa, as empresas, na verdade nem empresas, as sociedades criadas ao arrepio da legislação brasileira não prestavam contas a nenhum órgão de controle do Estado brasileiro, porém, operavam recursos que tinham origem nas receitas de rodes do petróleo que pertencem ao povo do Estado do Rio de Janeiro. Pagamento de 4 bi por ano, como o Flávio mencionou, a que credor, a que credor o Estado do Rio de Janeiro paga por ano 4 bilhões de reais? A nenhum outro, a absolutamente nenhum outro. Eu chamei a atenção numa sessão que ficou bem, foi bem difundida pela imprensa, eu chamei a atenção do, então, do secretário de Planejamento à época, do secretário da Fazenda à época, Sérgio Rui, e o secretário de Fazenda que hoje é o secretário de Fazenda de Minas Gerais, Gustavo Barbosa, eu perguntei, vocês assinaram um instrumento comercial dessa monta, deputado Tiaju, em inglês? Vocês têm proficiência em língua inglesa? Para assinar um documento dessa monta em inglês? Não, não temos proficiência em língua inglesa? Mas quem mandou assinar? Quem prestou assessoramento? Ou seja, um conjunto de problemas jogando com a aposentadoria e com as pensões de servidores e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro. Por isso que esse relatório é um documento muito importante, independentemente do destino que ele terá, e eu conclamo, deputados e deputadas, para valorizar esse trabalho da nossa CPI e aprovar o nosso relatório, ainda assim, como documento que restitui a trajetória histórica de um dos maiores desmandos financeiros cometidos por autoridades estaduais do Rio de Janeiro nesse último período em torno de uma pauta absolutamente central e humanitária, que é a pauta da Previdência Social de servidores e seus pensionistas. Por isso, fiz questão de discutir, o Estado continua pagando, continua endividado e eu quero aproveitar para dizer, deputado Tiajim, e concluo, não acredito, deputado Flávio Serafini, não acredito, deputada Marta Rocha, já discutimos sobre isso, que o modelo de antecipação de royalties seja uma solução para resolver os problemas das dívidas contraídas com o modelo anterior de antecipação de royalties. Não acredito nisso, não acho que é fazendo uma nova etapa de antecipação de royalties que o Rio de Janeiro vai resolver os problemas trazidos por essa antecipação de royalties das chamadas operações Delaware. Faço, portanto, a discussão aqui de maneira muito abreviada, mas ainda assim, fiz questão de fazê-la porque, como relator dessa CPI, era importante minimamente, de novo, já fiz isso algumas vezes, restituir na sessão de hoje esse trabalho importante feito pela LERJ na CPI sobre a presidência do deputado Flávio Serafini. Aproveito aqui para mandar, Flávio, para o meu assessor que me acompanhou na CPI, Luciano Mendonça, em nome dele, toda a assessoria da CPI, do seu mandato, dos outros mandatos que foram fundamentais para que o nosso trabalho fosse, chegasse a termo como chegou. Obrigado. Próximo inscrito para discutir, deputado Alexandre Freitas. Espero que V. Exª não vá ler todas essas páginas porque V. Exª só tem sete minutos. Obrigado, presidente. Queria iniciar minha fala parabenizando o trabalho dos meus colegas, apesar da divergência ideológica que eu tenho com Serafini, com Valdeck, foi um trabalho de excelência que essa CPI produziu. Mas, com a máxima vênia que eu tenho ao meu querido Valdeck e a todos os membros da comissão que aprovaram o relatório produzido pelo Valdeck na condição de relator, eu apresentei um voto divergente. E apresentei um voto divergente porque eu acredito que o relatório, ainda que muito extenso, muito bem fundamentado, ele é evado de ideologia e não apresenta o retrato que é o problema previdenciário no Estado do Rio de Janeiro. E, por isso, eu apresentei uma emenda para que esse plenário possa deliberar pela aprovação do meu voto divergente no relatório que eu apresentei na comissão. Um dos pontos principais que eu entendo que não foram abordados no relatório da CPI do Rio Previdência é o problema estrutural da Previdência do Estado. É um problema que precisa ser atacado com seriedade, mas, principalmente, a gente não pode esquecer os erros que aconteceram no passado. Eu trato, obviamente, da péssima negociação, como bem pontuou o Valdeck, uma negociação horrorosa que não previa, até certo ponto, compreensível o Estado que ia se encontrar no Rio de Janeiro, ou seja, aquela tempestade perfeita que aconteceu no Estado do Rio. Mas o relatório ignora, por exemplo, os aumentos irresponsáveis que foram dados num certo ano que dobrou o custo previdenciário do Estado do Rio de Janeiro. Eu entendo também que a gente deveria abordar com mais profundidade a relação que o Estado teve com o Banco do Brasil. Que se teve alguém que se deu bem nessas antecipações de receita, foi o Banco do Brasil. em que chegou ao absurdo de deter a qualidade de beneficiário, negociante e novamente beneficiário. Ou seja, ele conseguiu ter a melhor negociação possível. Talvez não tão boa quanto os credores da operação dela é por conta do mérito deles na negociação. E por conta do Estado ter tido falhas gravíssimas. Como, por exemplo, nomear um único procurador recém-empoçado na Procuradoria do Estado para fazer a negociação do maior contrato que esse Estado estava negociando naquela época. Essa negociação, por exemplo, serviu de parâmetro para a Procuradoria do Estado rever seus protocolos e isso não acontece mais. Fizeram só a meia-culpa. Mas a gente precisa endereçar o problema estrutural da nossa Previdência. Então é por isso que eu peço para que todos os meus pares analisem o meu voto divergente, analisem a emenda que eu propus ao projeto de resolução para que a gente seja honesto com o povo fluminense e trate a Previdência com a seriedade e a necessidade de fazer a meia-culpa e de reconhecer que o problema da Previdência é estrutural. E esse debate precisa ter mais apreço pela matemática e um pouco menos pelo populismo. Obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, a mesma está encerrada. havendo um número legal sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida a nobre deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima quinta sessão ordinária que iniciou às 14 horas e encerrou-se às 16 horas e 15 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a primeira sessão extraordinária do dia 14 de dezembro de 2021. Anuncio em regime de urgência e discussão única projeto de lei número 5.247 de 2021 de autoria do Poder Executivo mensagem número 36 de 2021 que dispõe sobre a prorrogação dos prazos instituído pela lei número 9.160 de dezembro de 28 de dezembro de 2020 que dispõe sobre a suspensão de procedimentos administrativos em decorrência da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde relacionada ao coronavírus covid-19. Pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça de Economia Indústria e Comércio Distribuição Controle da Arrecadação Estadual Fiscalização de Tributos Estaduais de Orçamento Finanças Fiscalização Financeira e Controle para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco o projeto 5.247 de Autoria do Poder Executivo de 2021 a primeira sessão extraordinária do dia segunda pauta do dia assessoraria assessora localiza aí por favor senhora presidente parecer pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo para emitir parecer pela Comissão de Economia Indústria e Comércio deputado Noel de Carvalho deputado Valdeque Carneiro projeto 5.247 2021 o deputado Noel de Carvalho está perdão deputado deputado Noel de Carvalho desculpa eu acompanho o parecer da CCJ obrigada deputado pela comissão questão de ordem deputado só para entender o parecer da CCJ qual foi Márcio pela constitucionalidade favorável concluindo como forma de substitutivo com emendas eu queria tirar uma dúvida para não fazer um voto divergente à toa se no substitutivo proposto pela CCJ deputado Márcio deputado Márcio eu queria só tirar uma dúvida que eu não quero fazer um voto divergente na Comissão de Economia antes de saber disso o seu substitutivo propõe uma prorrogação até quando por quanto tempo 30 de junho ah então não é até o final do ano que vem não isso foi um acordo do colégio de líderes não é isso o acordo deputado Valdeck foi 30 de junho isso sendo que em 15 de junho tem que chegar o relatório detalhado com a análise do benefício é isso 30 de junho não eu entendi é porque eu fiz uma emenda que eu eu fiz uma emenda que eu vou até retirar em provê desse acordo eu fiz uma emenda para prorrogar até 30 de abril que eu achei temerário fazer o ano inteiro e achava que era importante ver o comportamento pelo menos do primeiro trimestre como há esse acordo na CCJ do colégio de líderes que foi restituído no substitutivo do relator da CCJ eu só queria esclarecer e portanto vou acompanhar o voto do Nald Carvalho na comissão ok pela comissão de tributação controle e arrecadação estadual e de fiscalização dos tributos estaduais deputado Luiz Paulo deputado Luiz Paulo pela comissão de tributação senhora presidente nós no colégio de líderes discutimos intensamente essa matéria pelo acordo que tínhamos feito em plenário a última data para prorrogar as prestações de conta dos benefícios fiscais se extinguiria em 31 de dezembro de 2021 fizemos esse acordo o governo sabia disso que o acordo foi público num projeto deputado Rosenberg Reis e ato contínuo alegando que a pandemia vai se expandir tem bola de cristal função do Omicron que prorrogue até 31 de dezembro de 2022 um acordo puramente eleitoral sem nenhuma base científica até porque quando o governo quer libera libera tudo quando não quer prorroga como já ouvimos aqui em plenário mas é fato que a Omicron está chegando mas nós não podemos avaliar o impacto da mesma então tentei eu propor um acordo para que a gente avaliasse os próximos 90 dias 31 de março e o deputado André Celiano para mediar o conflito propôs o acordo até 30 de junho sendo que 10 a 15 dias antes obrigatoriamente a Secretaria de Fazenda junto com a Codi mandaria um relatório de avaliação de todos os benefícios para mostrar que eles estão trabalhando e não dormindo em berço esplêndido e aí nasceu este segundo acordo ainda mais isto não está no acordo mas se nada disso acontecer haverá uma nova pressão da casa para aí instalarmos uma CPI dos benefícios fiscais então dentro isso não está no acordo mas foi discutido o acordo primeiro é o relatório se não vier ou não tiver contento é que a gente pode desdobrar assim posto visto que eu sempre honro os acordos eu voto no mérito favorável pela comissão de orçamentos finanças fiscalização financeira e controle deputado Márcio Canela deputado Márcio Pacheco parecer favorável presidente com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir para discutir deixa eu só concluir aqui no final por gentileza deputada Renata em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões pela ordem breve deputada senhora presidenta não só corroborando aqui o debate que o deputado Luiz de Paulo fez sob a luz do que que foi as discussões apresentadas no colégio de líderes então nós do pessoal fechamos o acordo para ser junho de 2022 entendendo também senhora presidenta que nós faremos questão de fazer parte de uma CPI caso o governo não cumpra com os acordos celebrados no colégio de líderes então nesse sentido a senhora cantou oito emendas a bancada do pessoal vai retirar a emenda que apresentou que também reforçava junho de 2022 como uma data limite então só para a gente retirar essa emenda já que podemos observar que o substitutivo do líder do governo já contempla essa data muito obrigada vamos verificar que a bancada do pessoal colocou quantas emendas uma emenda só continua sete emendas foi apenas uma emenda do pessoal de qualquer forma o projeto retorna as comissões pois não deputado Rosenberg Reis presidente faz um apelo nesse retirar emenda emenda essa semana é uma semana tumultuada são vários projetos esse projeto tem que ser confuso agora o mais rápido possível deputado são sete emendas sete emendas senhora presidente e quando tem acordo não é para ter emenda senhora presidente pode não deputado Luiz Paulo se vossa excelência quiser eu sento aí interrompo cinco minutos leio as emendas aquelas que tiveram dentro do acordo a gente pergunta aos autores aquelas que não tiverem a gente pergunta aos autores também eu concordo com vossa excelência tem emendas que são da autoria do deputado Luiz Paulo ele já colocou aqui à disposição de verificar as que estão dentro do acordo sairão mas tem mais emendas assim se as do deputado Luiz Paulo a presidência vai se se o plenário assim concordar a gente segue a pauta enquanto o deputado analisa as emendas estando todas no acordo a gente retira as emendas e o projeto segue deputado Luiz Paulo já está retornando senhora presidente as emendas de um a seis são de minha autoria então estou retirando deputado Luiz Paulo retira as emendas da autoria dele e a próxima emenda a emenda sétima é da bancada do pessoal proponho o pessoal que ficam prorrogados até 30 de junho e 22 o pessoal já tirou a dele também então mas prorrogado a 30 de junho e 22 foi aparecendo a CCJ então está dentro do acordo resolvido o problema deputado José Bernice resolvido o problema as emendas foram retiradas tem mais uma emenda que eu fiz são oito emendas não são sete são oito emendas que também diz respeito a prazos de prorrogação como eu falei agora há pouco que eu também estava muito preocupado sem ver nenhum fundamento para o governo sair prorrogando assim por um ano deputada Renata deputada Regiane a não ser por interesses aí de caráter eleitoral vou até falar até eleitoreiro mas como foi produzido esse acordo no colégio de líderes a minha emenda que propõe que esse prazo fosse 30 de abril de modo que nós pudéssemos analisar o deputado Luiz Paulo o comportamento do primeiro trimestre e ter ainda o mês de abril para decidir o que fazer como há um acordo para 30 de junho eu também vou retirar a minha emenda mas que não era para 30 de junho era para 30 de abril mas ainda assim vou seguir o acordo estão retiradas oito emendas em votação substitutiva da comissão de constituição e justiça os senhores que aprovam permaneça como estão aprovado vai a autógrafo problema resolvido deputado Rosenberg Reis anuncio eu que agradeço em regime de urgência em discussão única projeto de lei número 5.248 de 2021 de autoria do poder executivo mensagem número 37 de 21 que altera o inciso 7 do artigo 3º na lei estadual número 4.529 de 31 de março de 2005 pendente de pareceres das comissões de constituição e justiça de minas e energia de economia indústria e comércio tributação controle da arrecadação estadual de fiscalização dos tributos estaduais de orçamento financeiro fiscalização financeira e controle para emitir parecido pela constituição e justiça deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco senhora presidente também fruto do acordo que foi feito no colégio líder o presidente André Siciliano encaminhou que esse projeto recebesse emendas e saísse de pauta então respeitando o acordo meu parecer é pela constitucionalidade sabedor de que ele receberá emendas e que sai de pauta então constitucionalidade pela comissão de minas e energia deputado Chiquinho da Mangueira tem que parecer você ser jovem presidente obrigada deputado pela comissão de economia indústria e comércio deputado Noel de Carvalho deputado Noel de Carvalho favorável obrigada deputado pela comissão de tributação controle da arrecadação estadual e de fiscalização dos tributos estaduais deputado Luiz Paulo senhor presidente senhora presidente há 72 horas de acabar os trabalhos legislativos olha que coisa interessante senhora presidente se quer renovar um convênio para siderúrgicas que só acaba em 2025 na véspera de acabar 2025 que vai acabar mas tinha que ir para pautar hoje regime de urgência urgência para quem senhora presidente para postergar para 2032 eu pergunto urgência para quem sabe quantos anos falta para terminar o convênio quatro anos tem uma urgência será que é uma urgência de pré-campanha senhora presidente meu voto é contrário voto contrário do deputado pela comissão de orçamento pela comissão de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle deputado Márcio Canela deputado Márcio Pacheco favorável com os pareceres emitidos em discussão para discutir para discutir o deputado Valdeck deputada Renata Souza lembrando os senhores e senhoras que às cinco horas encerra essa sessão deputada tia Ju senhoras deputadas senhores deputados me inscrevi para discutir o projeto de lei 5.248 de 2021 de autoria do poder executivo que pretende estender para o ano de 2032 né um tratamento tributário diferenciado para o setor siderúrgico do estado do Rio de Janeiro esse setor deputada Marta Rocha como todos sabemos está já protegido por um tratamento tributário diferenciado por uma lei que é lei 4.529 de 2005 que o governo pretende modificar para justamente alcançar o ano de 2032 por esta lei como acabou de dizer agora ao microfone de a parte dando o seu voto pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo esse setor Luiz Paulo tem 20 anos de tratamento tributário diferenciado portanto portanto o que está vigente só expira em 2025 e aí Flávio tem coisas que a gente precisa dizer como é que pode chegar uma mensagem em caráter de urgência para prorrogar a vigência de um tratamento tributário diferenciado que já está em curso e tem validade até 2025 o que que explica isso qual é o fundamento dessa urgência qual é a razão qual é a explicação qual é a causa desta mensagem e eu quero acrescentar uma parte que me parece importante também discutir a partir dessa mensagem nós temos agora vivido nos últimos meses debates acaloradíssimos sobre o que pode e o que não pode o Estado no âmbito do regime de recuperação fiscal toda hora vem alguém dizer hoje o líder do governo disse no colégio de líder vai acabar não pagando salário vai acabar não pagando salário se não fizer isso se não fizer aquilo agora quando é para fazer concessão de isenção fiscal de tratamento tributário diferenciado aí não tem preocupação com o regime de recuperação fiscal aí o discurso é completamente outro deputado enfermeira Regiane parece que não existe conselho de supervisão do regime parece que não existe a lei complementar 178 181 parece que não existe nada disso esse contexto desaparece e prevalece a urgência do governo sem fundamento algum então a gente precisa saber essa história do debate sobre o regime de recuperação fiscal é para todas as situações só para aquelas que o governo quer quando o governo não quer não precisa levar isso em conta deputada Marta Rocha esse é um debate que a gente precisa fazer às claras às claras esse setor está protegido por tratamento tributário diferenciado até 2025 para que agora jogar para 32 e o regime deputada Marta Rocha quer uma parte por gentileza deputado Valdeck primeiro lugar dizer que eu me sinto extremamente contemplada não só com a sua manifestação até esse momento como também o voto do deputado Luiz Paulo da comissão de tributação ao qual eu pertenço e eu quero me solidarizar com esse entendimento primeiro para questionar a pressa e o motivo da pressa segundo para questionar a coerência já que ano que vem teremos eleição e do jeito que aqui está sem a prorrogação isso já se estenderia até 2025 portanto até mais três anos ou seja na perpetuação do governo que aqui está ou na chegada de um novo diferente por outro lado vamos nos perguntar os benefícios que esse tratamento diferenciado trouxe para o Estado porque essa empresa é uma das empresas que mais é questionada na questão do meio ambiente então apenas para dizer que é muito desagradável quando a gente está numa reunião de colégios de líderes e quando a gente está aqui questionando a justeza de uma decisão de uma gratificação de esforço físico que separa e majora esse valor para os oficiais e deixa o relento os praças existe o regime de recuperação fiscal agora na hora do governo olhar para dentro de si e fazer uma leitura da perda que ele tem de arrecadação e do benefício de uma empresa que maltrata o meio ambiente nós somos surpreendidos com esse pedido de emergência numa prorrogação que já existe até 2025 e que se deixarmos se perpetua até 2032 muito obrigado agradeço a parte de vossa excelência já vou concluir exatamente isso parece que do ponto de vista do governo Castro o regime de recuperação fiscal só existe como argumento e como fundamento para avançar na direção do serviço público e retroceder no custeio de políticas sociais agora para continuar a peleja das isenções fiscais dos tratamentos tributários diferenciados aí não existe nada disso sequer sequer deputada Marta Rocha que me aparteou uma apresentação de um cálculo de impacto sequer isso afinal de contas quanto representaria de renúncia projetada pela fazenda estadual se essa prorrogação se estendesse até 2032 nem isso aparece na mensagem nós é que temos que fazer a emenda para dizer não isso não pode ser feito assim não tem que ter um cálculo do impacto no orçamento do estado porque afinal de contas são mais sete anos seriam mais sete anos de renúncia fiscal portanto denunciar aqui essa incoerência essa falta de alinhamento do discurso do próprio governo quando ele quer beneficiar parceiros ou potenciais parceiros ok pode-se tudo agora em qualquer outro debate sobretudo quando se trata de direitos dos servidores públicos quando se trata do custeio das políticas sociais aí sim é regime é ameaça de não pagar salário é ameaça de quebradeira claro que é importante valorizar a indústria no Rio de Janeiro claro que é importante criar condições favoráveis para a competitividade das nossas indústrias não tem dúvida agora esse setor já está protegido e é um desplante é um descaramento do governo querer estender para 2032 sem fundamento sem argumentação e esquecendo da sua cantilena de sempre que é o regime de recuperação fiscal muito obrigado para discutir presidente Carlos Mink deputado Carlos Mink antes tem a deputada Renata Souza lembrando senhores e senhoras parlamentares que essa sessão precisa encerrar às 17 horas deputada Renata a vossa excelência dispõe de 7 minutos senhora presidenta senhoras deputadas senhores deputados vamos aqui discutir o projeto de lei 5.248 de 2021 do poder executivo que altera o inciso sétimo do artigo terceiro da lei estadual 4.529 de 31 de março de 2005 que pretende estender o prazo de benefícios fiscais para dia 31 de dezembro de 2032 um prazo original que findaria em 2025 para a empresa que compõe o complexo siderúrgico do Rio de Janeiro TKCSA Tissen Crupen é super importante a gente dizer aqui saudar todo o debate já feito pelos deputados no colégio de líderes mas lembrar que o estado do Rio de Janeiro teve os últimos governadores desse estado presos por processos inclusive que envolviam a farra dos benefícios fiscais no estado do Rio de Janeiro a farra de supostos benefícios para a criação de empregos que não foram gerados para a criação de postos de trabalhos que não foram gerados então é super importante termos memória de como esse processo de benefícios fiscais garantem uma sobrevida e negociações de interesses que não são tão publicáveis assim interesses do próprio governo então a gente espera que transparência nesse debate e a tentativa de ampliar os benefícios fiscais pratica em crupe um complexo siderúrgico que trouxe muitos prejuízos a toda uma população que vivia da pesca artesanal na baía de Sepetiba a toda uma população de pequenos agricultores que viviam nesse território e que tem aí a sua produção inviabilizada um complexo siderúrgico que não gerou os empregos que dizia que geraria que não se preocupou com o meio ambiente porque a gente está falando de uma siderurgia é uma empresa de metais pesados que não se preocupou com os impactos ambientais naquele território a gente teve e comentava aqui agora mesmo com a deputada enfermeira Rejane a chuva de prata a chuva de prata era fuligem que o complexo siderúrgico soltava e que brilhava nós recebemos dentro dessa casa potinhos com essa fuligem que foi apelidada de chuva de prata ainda hoje a população desse território tem problemas concretos com relação a o sistema respiratório tem problemas inclusive de câncer então é uma população que foi extremamente impactada por uma empresa siderúrgica alemã colocada no estado do Rio de Janeiro sem apresentar o impacto concreto sobre o meio ambiente que essa empresa de metal pesado ela constrói dentro dos territórios lembrar também que na Alemanha ela foi proibida de ser instalada mas o Rio de Janeiro disse que aqui poderia e tudo poderia acontecer como bem aconteceu a gente teve inclusive denúncias gravíssimas sobre a situação de vulnerabilidade e miserabilidade daqueles poucos funcionários que essa empresa contratou no território ou seja a Ticin Crupe hoje não deveria sequer existir no estado do Rio de Janeiro diante de tantas denúncias que recebemos nessa casa então é escandaloso que o governador ponha esse debate em pauta aqui no regime de urgência sem o debate necessário prorrogar benefícios fiscais a uma empresa que só trouxe malefícios para a população do estado do Rio de Janeiro é no mínimo criminoso trago esse debate aqui porque temos que fazer de forma franca não dá para o governo do estado fechar os olhos sobre o que essa empresa faz em todo o território onde ela está implantada no estado do Rio de Janeiro então eu quero que essa casa tenha memória eu quero que essa casa possa fiscalizar inclusive oferecemos deputado Valdeque Carneiro uma emenda no sentido de terminar imediatamente com a concessão de benefícios fiscais para Tissencrupe a gente precisa falar sobre isso não ofereceu empregos de maneira concreta no estado do Rio de Janeiro pelo contrário acabou com a saúde da população acabou com a possibilidade de pescadores artesanais porque eles leiloaram inclusive a Bahia de Sepetiba impedindo que pescadores passassem com suas pequenas embarcações isso é sério demais então senhora presidenta não só votamos contra a prorrogação dos benefícios fiscais para Tissencrupe mas aqui queremos lembrar a ineficiência o descumprimento das tratativas e leis ambientais que temos no estado do Rio de Janeiro para a implantação dessa siderúrgica que só trouxe prejuízo para a população do estado do Rio de Janeiro estamos vivendo uma crise ambiental estamos vivendo uma crise econômica sem precedentes que nesse momento chega em abismos absurdos porque a covid por óbvio acirrou o processo de abismos sociais políticos e econômicos mas a gente já tinha um processo de vulnerabilização desses temas antes mesmo da covid-19 então aqui a gente tem que ressaltar benefícios fiscais só se for de maneira evidente transparente com estudo de impacto econômico e ambiental no caso da Tissencrupe com estudos que revele se essa empresa garantiu ou não emprego e renda para aquela população agora a Tissencrupe está mais do que evidente está mais do que evidente que essa empresa só gerou prejuízos para o estado do Rio de Janeiro e tinha que ser expurgada do estado do Rio de Janeiro muito obrigada senhora presidenta obrigada deputada para discutir o deputado Carlos Mink vossa excelência dispõe de sete minutos presidente democrática e sustentável eu te ajudo não usarei meus sete minutos até porque o deputado Valdeck o deputado Luiz Paulo a deputada Renata Souza também uma parte da deputada Marta Marta Rocha coincidem com meu ponto de vista eu quero apenas dizer o seguinte você em 2021 ampliar em sete anos um benefício fiscal que já vai até 2025 eu chamaria de uma ejaculação precoce siderúrgica repito porque não é um termo usual ejaculação precoce siderúrgica e mais alguns deputados e deputadas agora com ênfase a Renata Souza falaram da questão ambiental eu vou mais além o Rio de Janeiro tem uma lei que cria que criou o programa estadual de mudanças do clima e determina a redução de emissões além do que o Brasil recentemente em Glasgow assumiu uma série de compromissos literalmente para inglês ver então o setor siderúrgico é um setor que emite muito você prorrogar um benefício sem condicionar a redução das emissões vai contra a lei estadual de mudanças climáticas e vai contra os compromissos que o Brasil assinou sabe-se lá como em Glasgow eu só concluiria para respeitar meu compromisso de não usar os sete minutos e até complementando esclarecendo pontos levantados pela Renata Souza é o seguinte essa licença da Tissencru foi dada em tempo recorde nos três meses finais da administração Rosinha é a maior siderúrgica da América Latina normalmente entre a LP que é uma licença provisória e a LI que é a licença de instalação para o empreendimento desta dimensão a maior siderúrgica da América Latina em média seriam oito ou nove meses então o governo Rosinha em 2006 deu a LP em agosto de 2006 e três meses depois em meados de novembro deu a LI a licença de instalação então essas duas licenças foram dadas em tempo recorde no final de um governo e sem os estudos necessários depois por uma má concepção houve a chuva de prata na época eu era secretário a empresa não quis tomar as medidas para conter então nós tivemos que embargar a empresa ela foi embargada por 15 dias para construir um contentor na área de dejetos que custou 40 milhões de reais para eliminar a possibilidade da chuva de prata e realmente depois disso não houve mais chuva de prata mas ela não quis tomar a medida e teve que ser embargada no muque para tomar as medidas então tem razão os deputados ao se oporem a esse tipo de prorrogação tão antecipado que eu chamei de ejaculação precoce siderúrdica e também tem razão ao dizer que faltam medidas ambientais faltaram na época da licença no final de 2006 na LP e na RI dado em tempo recorde e faltam agora que o Rio tem uma lei pioneira de minha autoria de mudanças climáticas e assumiu uma série de compromissos acabar com o desmatamento até 2028 reduzir 30% do metano até 2030 não vão fazer nada disso obviamente mas como esse governo não vai durar mais do que um ano e virá depois um governo democrático então nós assumiremos os compromissos de Glasgow sim faremos valer esses compromissos era isso presidente Teaju Obrigada deputado Carlos Mink não havendo mais oradores inscritos a presente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões o projeto de lei número 4.951 de autoria do poder executivo foi retirado de pauta o projeto de lei número 4.952 de autoria do poder executivo também foi retirado de pauta nada mais havendo a tratar na primeira sessão extraordinária dia 14 de dezembro 2021 a mesma está encerrada havendo um número legal e sob a proteção de Deus iniciamos nosso trabalho está aberta a sessão a presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na 20ª 23ª sessão extraordinária que iniciada às 16 horas e 15 minutos encerrou-se às 16 horas e 51 minutos líder aprovada a ata passa-se a segunda sessão extraordinária do dia 14 de dezembro de 2021 anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei número 4.348 de 2021 de autoria do deputado André Siciliano que altera a lei número 5.355 de 23 de dezembro de 2008 e a lei número 6.601 de 28 de novembro de 2013 pareceres das comissões de construção e justiça pela condicionalidade com emenda de servidores públicos favoráveis de saúde favorável relatores deputado Márcio Pacheco Flávio Serafini Marta Rocha e Márcio Pacheco pendente de pareceres das comissões de construção e justiça de servidores públicos de saúde de orçamento de finanças de fiscalização financeira e controle às emendas de plenário para emitir pareceres pela comissão de construção e justiça deputado Márcio Pacheco senhora presidente parecer favorável a emenda 5 e 29 favorável com sub-emendas emendas 2, 3, 4, 7 e 27 favorável com sub-emenda aglutinativa as emendas 1 e 6 contrárias às demais emendas concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação presidente se eu defero pedindo vossa excelência deputado Luiz Paulo só para fazer uma observação deputado Márcio Pacheco hoje quando a gente estava no colégio de líderes chegou uma demanda deputado Márcio Pacheco dos analistas de fazenda que dizem respeito às emendas de 12 a 15 do deputado Alexandre Kinnoploch tentamos verificar o pleito para ver se ainda havia tempo útil de verificar a possibilidade de aumentar a abrangência mas o projeto 43-48 ele trata especialmente e especificamente da categoria de gestores e a proposta da emenda 12 a 15 são dos analistas de fazenda são pleitos justos mas infelizmente não há tempo hábil para isso porque terá que ser objeto de um projeto de lei específico que o governo poderá mandar para casa oriundo da própria secretaria de fazenda então estou dando essa explicação porque fomos também cogitados sobre essa questão então estou respondendo porque são duas categorias distintas um dos gestores que o projeto está na casa há algum tempo e os analistas de fazenda apesar do mérito e serem grandes responsáveis pela nossa arrecadação trata-se de uma outra categoria profissional vamos ficar no aguardo a secretaria de fazenda prepara o PL manda para o governador o governador mandar para casa então não estou fazendo o voto divergente só estou fazendo essa explicação obrigada deputado para emitir parecer pela comissão de servidores públicos deputado Rodrigo Amorim deputado Flávio Serafim deputada Tia Ju o parecer é contrário às emendas 7, 8 e 9 e favorável às demais emendas obrigada deputado pela comissão de saúde deputada Marta Rocha Presidente eu vou acompanhar o parecer da CCJ mas também quero registrar aqui que na reunião ao término da reunião de Coragem Líder eu também recebi essa mesma observação feita pelo deputado Luiz Paulo entretanto a informação que eu tive da CCJ é que esse projeto tinha sido amplamente discutido inclusive com a base dos servidores então nesse sentido crendo aí no acordo firmado eu vou votar acompanhando o parecer da CCJ obrigada deputada pela comissão pela comissão de orçamentos finanças fiscalização financeira e controle deputado Márcio Pacheco favorável presidente com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que é em votação o substitutivo como forma final os senhores que aprovam permanecem como estão aprovado vai a autógrafo anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei número 5.227 de 2021 de autoria do deputado Márcio Pacheco que dispõe sobre a instituição de regime diferenciado de tributação para a indústria náutica com base no artigo terceiro do inciso segundo primeiro da lei de complementar número 160 de 2017 como também da cáusula décima segunda do convênio ICMS número 190 de 2017 nos termos que especifica pendentes de pareceres das comissões de construção e justiça de economia indústria e comércio tributação controle da arrecadação estadual e de fiscalização dos tributos estaduais de orçamento financeiro fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de construção e justiça deputado Márcio Pacheco eu sou autor deputada presidente vou designar o deputado Luiz Paulo Luiz Paulo deputado Luiz Paulo senhora presidente pareceria pela constitucionalidade com duas emendas primeira emenda acrescentando emenda aditiva acrescentando um parágrafo único ao artigo primeiro dizendo o seguinte o presente regime diferencial de tributação se arrima também no parágrafo terceiro do artigo sexto da lei 9466 de 2021 que cria política estadual de incentivo à economia do mar como estratégia de desenvolvimento socioeconômico do estado do Rio de Janeiro e a segunda emenda é um novo artigo dizendo o seguinte a efetividade da presente lei estará condicionada à apresentação de estudo de impacto orçamentário financeiro conforme preceituam os artigos 16 inciso 1 e 19 inciso 2 da lei complementar 101 de 4 de maio de 2000 e demais exigências constitucionais ilegais tem emenda aí senhora presidente é o regime de urgência vê se tem alguma minha só um minuto que a gente vai ver mas é em regime de urgência é em regime de urgência se é em regime de urgência pode posso pedir a vossa excelência optar por substitutivo e pedir forma final de redação já solicitou ali as emendas um é do deputado Valdeck duas do deputado Valdeck e uma da bancada do PSOL de urgência de urgência Dá para incorporar? Obrigada. Já sei, já sei. Baquinho, já sei por quê. Mas aí vai tirar o... Conseguiu? Eu vou suspender a sessão por alguns minutos até chegar ali à conclusão. Obrigado. Obrigado. Eu vou botar um regime diferenciado aí também, Márcio. Bota. Eu vou botar um regime diferenciado também, pelo amor de Deus. Não é? Pelo amor de Deus. Por isso que depois reclama do Rio de Janeiro. Tudo que é regime diferencial. Aí, ah, porque foge as empresas daqui. É sempre a mesma coisa. Vai quebrar tudo. Vai quebrar tudo. O que é que fala? Não, o pessoal que gosta de dar incentivo para tudo. O incentivo é bom. Posso pegar? É uma lanchinha entre as estadas. Não, essas imensas aqui não estão? Não, eu vou botar. Vai, eu queria tirar só de uma coisa que eu vou botar. Eu vou botar tudo. Márcio. Muito obrigado. Senhora Presidenta, em diálogo aqui com o deputado Márcio Pacheco, a gente da bancada do pessoal vai retirar a emenda apresentada e retirando a emenda a gente vai para o voto, não é isso? Retirada a emenda, o deputado Luiz Paulo... Eu vou absorver as duas emendas do Valdeck, que eu vou ler aqui agora. Perfeito, obrigado. A presidência chama os trabalhos à ordem e solicita o novo deputado para emitir o parecer. Além das duas emendas, senhora presidente, eu incluo também uma terceira emenda aditiva, dizendo o seguinte. As empresas que aderirem ao regime diferenciado de tributação que trata esta lei, apresentarão anualmente à Secretaria de Estado e Fazenda resultados socioeconômicos e ambientais decorrentes da fruição dos benefícios tributários, notadamente na geração de emprego e renda. E a outra emenda do deputado Valdeck dizia respeito ao estudo do impacto financeiro orçamentário, que eu já tinha também feito. Ele só botou, além da Lei Complementar 101, ele também botou o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, que eu vou incluir também na minha emenda aditiva, que eu já havia feito e volto a pedir à Vossa Excelência, optando por substitutivo e pedindo forma final de redação. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência, com os pareceres emitidos, em votação... É verdade. Ainda tem pareceres a ser acolhido. Perdão. A presidência chama os trabalhos à ordem. É o parecer da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Noel de Carvalho. Meu parecer é favorável, de acordo com o parecer da CCJ. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Tributação, Controle de Arrecadação Estadual e Fiscalização dos Tributos Estaduais, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, eu acompanho o abalizado voto do deputado Noel de Carvalho. Peço a Vossa Excelência que pode continuar aí para dar o parecer pela Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, Finanças e Controle. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, voto favorável ao substitutivo da CCJ. Agora sim, com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Senhora, se que aprova, permaneça como estão. Aprovado, vá autógrafo. Com voto de abstenção da bancada do PSOL. Abstenção da bancada do PSOL, abstenção do deputado Valdeck. Questão de ordem, presidente. Primeiro, eu queria, na verdade, é uma questão de ordem, não é declaração de voto, além, obviamente, para agradecer. Mas a minha questão de ordem é, primeiro, abrir com a autoria desse projeto. Mas, em especial, a deputada Célia Jordão, que já havia me feito essa manifestação. A deputada Célia conhece muito bem a pauta. Então, eu queria dar com a autoria a deputada Célia. E ao meu querido amigo, o deputado Anderson Moraes. Dionísio Lins também está levantando a mão ali. Mas o deputado Anderson Moraes ainda, por uma outra questão, o deputado Anderson apresentou um projeto anterior ao meu. a este projeto, que, na verdade, foi uma iniciativa em debate da própria Casa Civil. E eu fiz a manifestação dando entrada no projeto. O deputado Anderson, entendendo a importância de avançarmos com o projeto, fez a gentileza de retirar o projeto dele para avançar com o nosso projeto. Então, obviamente, o deputado Anderson Moraes é mais do que coautor, é autor da matéria. Eu queria dar essa prerrogativa ao deputado Anderson e deputada Célia e a todos os deputados que, assim, quiserem ser coautores. Deputado Charles Batista. Deputado Anderson, antes da sua fala, a coautoria, deputado Dionísio Lins, deputado Charles Batista, deputado Anquieta. Está vendo? Acertei dessa vez. E a abstenção da deputada... E a abstenção da deputada... Presidente, deputado Wellington José também. Fermeira Rejane. Fermeira Rejane. Coautoria ao deputado Bebeto. Tem mais alguém no plenário? Tem mais alguém no plenário? Online, que quer coautoria. Online, que quer coautoria. O Wellington José. O Wellington José. Também do presidente. Deputado Wellington José. Deputado Wellington José. Também. Deputado Anderson. Deputado Anderson. Presidente, boa tarde. Boa tarde. Primeiro aqui, parabenizar a mesa diretora por colocar na pauta o projeto, esse projeto que é de suma importância para o estado do Rio de Janeiro, que trata de um regime, que trata de um regime especial para a construção náutica, para os colegas que aqui estão. Por que a gente fala que é de suma importância? Nós perdemos esse mercado para o município, para o estado de Santa Catarina. A gente vem perdendo esse mercado até mesmo para Minas Gerais, que, na verdade, a gente sabe que nem praia lá tem. E eu estou aqui abrindo mão. Eu protocolei o projeto, tratando dessa matéria, no dia 17 de 6 de 2021. Mas eu quero aqui, Tia Ju, pedir a retirada do meu projeto, o 4373-21. Eu não tenho vaidade de quem será o pai da criança. O mais importante de tudo isso é que temos deputados aqui, como o próprio Márcio Pacheco falou, preocupados com a economia do estado do Rio de Janeiro, como, da mesma forma que ele mencionou, a deputada Célia Jordão, que há todo tempo vem lutando pela região da Costa Verde para que a gente possa avançar na indústria naval, sabendo que nós já perdemos as grandes construções navais para o mercado externo, mercado internacional, que se aperfeiçoou nesse tipo de construção, e muito difícil, ou pelo menos levará anos para que a gente consiga chegar ao ponto de alguns lugares fora do país que avançaram tanto nessa matéria. Mas que é de suma importância a aprovação desse projeto para que a gente possa, aqui dentro do Rio de Janeiro, trazer cada vez mais indústrias navais, gerando empregos, gerando renda para o estado do Rio de Janeiro, sabendo que nós temos uma grande vocação para a indústria naval. Então, parabéns para a Assembleia Legislativa, estou junto, estou aqui abrindo mão do meu projeto para avançar com o projeto do deputado Márcio Pacheco, e pedindo aqui ao Márcio, que já foi mencionado aqui, a coautoria. Não tenho interesse de ser pai de ninguém, eu só quero que o nosso estado do Rio de Janeiro se erga cada vez mais. Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Já foi colhida aí as coautorias. Anuncio, em tramitação ordinária e discussão única, projeto de resolução nº 625, 2021, de autoria do deputado Marcelo Dino, que concede a medalha Tiradentes ao senhor Leandro Rosa de Souza, pareceres à comissão de normas internas e proposições externas favorável, relator deputado Rosenberg Eises. Em discussão, não havendo o que queira discutir, é encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação com abstenção do novo, registrando a abstenção do novo em todos os projetos de resolução. Anuncio o projeto de resolução nº 782, 2021, de autoreio do deputado Carlos Mink, que concede o prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade ao jornalista Pedro Figueiredo. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relator deputado Sérgio Fernandes. Em discussão, não havendo o que queira discutir, é encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Contrário, voto contrário, deputado Samuel Malafaia. Anuncio o projeto de resolução 795, 2021, de autoria do deputado Dionísio Lins, que concede o título de bem-emérito do Estado do Rio de Janeiro, ao ilustríssimo senhor doutor Adolfo Konder, homem de Carvalho Filho, presidente do DETRAN. Rio de Janeiro. Pareceres da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relator deputado José Verguer Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Com abstenção da bancada do PSOL. Com abstenção da bancada do PSOL e do Partido Novo. Anuncio o projeto de resolução nº 809, 2021, de autoria do deputado Chico Machado, que decora com diploma e respectiva medalha Tiradentes, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, Márcio Alexandre Pacheco da Silva. Pareceres da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relator deputado José Verguer Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação, com abstenção do novo. Anuncio, incluindo a ordem do dia, de acordo com o inciso terceiro do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei nº 4.525, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre a criação do programa estadual, de incentivo ao protagonismo das mulheres da ciência no Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de defesa do direito da mulher favorável, ciência e tecnologia favorável, de educação favorável com a emenda e de orçamento financeiro, favorável, relator deputado Márcio Pacheco, enfermeira Regiane, Valdeque Carneiro, Flávio Serafim e Márcio Pacheco. Pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de defesa do direito da mulher, de ciência e tecnologia, de educação, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Permitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco, o projeto de minha autoria, o 4.525, Programa Estadual, de incentivo ao protagonismo das mulheres na ciência. Minha querida presidente, parecer as emendas de plenário, favorável a emenda 1 da Comissão de Educação, favorável as emendas de plenário 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Enfermeira Regiane. Presidente, por gentileza, só declarar o voto contrário ao PL 3861, barra 21. Está bom? A presidência defere o pedido de vossa excelência. Muito obrigado. Deputada Enfermeira Regiane, para emitir parecer pela Comissão de Direito da Mulher. Presidenta Tia Ju, sempre elogiando... Sempre elogiando vossa excelência, uma mulher na presidência da LERD. Para nós é muito importante, toda vez que a gente vem ao microfone, referendar vossa excelência nesse cargo e falar que a LERD precisa de mais mulheres aqui dentro. Então, parecer da Comissão de Direitos e Defesa da Mulher é contrário às emendas de plenário 1, 2, 3, 11 e 12 e favorável às outras emendas. Obrigada, deputada, deputada Enfermeira Regiane. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Deputada Tia Ju, eu quero novamente cumprimentar vossa excelência por esse projeto tão sensível, porque busca colocar em evidência a participação das mulheres no campo científico. A ciência, hoje, cada vez mais, em todas as áreas do conhecimento, tem tido uma presença muito decisiva e muito, enfim, protagonista das mulheres, sejam as estudantes de iniciação científica nas universidades, as pesquisadoras, nos programas de pós-graduação, enfim, das cientistas, enfim, premiadas, reconhecidas. Então, esse é um programa muito importante para o Rio de Janeiro, que tem uma tradição científica respeitável e merece ter uma ênfase na participação das mulheres no campo da ciência. Portanto, parecer favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Obrigada, deputado Valdeque Carneiro. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafim. Obrigado, Tia Ju. Em primeiro lugar, eu quero parabenizá-la pela iniciativa. Sem dúvida nenhuma, hoje, as mulheres já ocupam um lugar de muito protagonismo na produção científica brasileira, mas, assim como nas diferentes áreas da sociedade, as desigualdades de gêneros também se reproduzem no ambiente científico e isso se expressa de diferentes formas. Por isso, um programa que incentive a participação de meninas, de adolescentes, de crianças, no processo de construção de conhecimento, de desenvolvimento de práticas científicas, é muito importante e tem muito potencial. Hoje, eu tenho orgulho de dizer que a instituição que eu faço parte, que é uma das instituições científicas mais importantes do Brasil, a Fiocruz, é dirigida por uma mulher, que mostra o papel crescente que as mulheres cumprem hoje na ciência. Então, o nosso parecer, destacando mais uma vez o mérito do projeto, é favorável às emendas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 e contrário às demais emendas. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça com as emendas de plenário. Senhores que aprovam a emenda desse comissão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Salve os destaques. As suas emendas foram todas aprovadas. Deputada Renata Souza, as suas emendas ficam prejudicadas, porque foram todos, os seus destaques ficam prejudicados, porque as suas emendas foram todas acolhidas. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se... Oh, perdão. O presidente chama os trabalhos à ordem. Nada mais havendo a tratar na segunda sessão extraordinária do dia 14, a mesma está encerrada. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida a nobre deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na ducentésima vigésima quarta sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 51 minutos, encerrou-se às 17 horas e 20 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a terceira sessão extraordinária do dia 14 de dezembro de 2021. Anuncio em regime de urgência e votação, em discussão única, projeto de lei número 5.114-2021, de autoria do deputado Ronaldo Inquieta, que dispõe sobre a implantação de um complexo pesquê no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade agropecuária e política rural, agrária e pesqueira favorável, ciência e tecnologia favorável, de trabalhização social e seguridade social favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, de economia, indústria e comércio favorável, orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Rodrigo Amorim, Anderson Moraes, Rodrigo Amorim, Anderson Moraes, Tia Ju, Rodrigo Amorim e Anderson Moraes. Pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura e Pecuária e política rural, agrária e pesqueira, de ciência e tecnologia, de trabalhização social e seguridade social, de assuntos municipais e desenvolvimentos regionais, de economia, indústria e comércio, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhora Presidente, de parecer é favorável às emendas 4, 5 e 6, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Pela comissão de agricultura e política rural, agrária e pesqueira, deputado Valdo Seaza, deputado Chico Machado, Jair Bittencourt, deputado Noel de Carvalho, deputado Marcelo Cabelereiro, deputado Pedro Ricardo, deputado Eurico Júnior, deputado Sérgio Fernandes, a presidência designa o novo deputado Márcio Pacheco para emitir, como relator especial, para emitir parecer. Senhora Presidente, para parecer é favorável, eu queria aproveitar, pedindo vossa excelência, como está em discussão única no parecer da CCJ, concluir por substitutivo e pedindo forma final de redação. A presidência defere o pedido de vossa excelência. Pela comissão de ciências, ciência e tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Deputada Tia Ju, eu peço desculpas, eu estava conversando com a deputada Marta Rocha, deputado Flávio Serafini, e eu não acompanhei o parecer da CCJ, eu queria saber quais foram as emendas acolhidas pela CCJ, eu mesmo me distraí, então eu peço desculpas. Deputado Márcio Pacheco. 4, 5 e 6, já tive a informação que foram as emendas acolhidas. As emendas que foram acolhidas, acolhidas pela CCJ. 4, 5 e 6, me parece, é isso? E concluiu por substitutivo? Concluindo como substitutivo. Então, o parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia é favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, deputada Mônica Francisco. Boa tarde, presidenta. Boa tarde. Muito bom vê-la aí mais uma vez. Bom, trata-se de análise das emendas de plenário, projeto de lei, que dispõe sobre a implantação de um complexo pesqueiro no Estado do Rio de Janeiro. Nosso parecer, análise das emendas de plenário, constata-se que as emendas de número 4, 5 e 6 aprimoram a redação do projeto, estabelecendo a participação da sociedade civil no grupo de trabalho, bem como a realização de convênios com instituições de pesquisa, muito importante. Por outro lado, as emendas número 1, 2 e 3 suprimem dispositivos importantes ao projeto, razão pela qual rejeitamos. Suposto, meu parecer, ao projeto de lei número 51, 14 de 2021, é favorável às emendas de número 4, 5 e 6 e contrário às demais emendas. Obrigada, deputada. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo, deputado Eurico Júnior, deputado Pedro Ricardo, deputado Chico Machado, deputada Zeidã, deputado Rubens Montempo, deputada Tia Ju, acompanho o parecer da CCJ. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Noel de Carvalho, deputado Valdeque Carneiro. Comissão de Economia é favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Pela Comissão de Finanças. Favorável. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da Comissão da CCJ. O senhor disse que a prova permanece como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio o Regime de Urgência e Discussão Única Projeto de Lei nº 5.246, 2021, doutorado e deputada Marta Rocha, enfermeira Regiane Márcio Pacheco, que altera a Lei nº 9.494, de 30 de novembro de 2021, para acrescentar o artigo 2º A nos termos que dispõe. Pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, servidores públicos de segurança pública, de assunto de polícia, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Luiz Paulo. Excelência Autor não pode emitir parecer. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, designado para ser o relator, meu parecer do Projeto de Lei de Autoria da deputada Marta Rocha, Márcio Pacheco e enfermeira Regiane, o parecer é pela constitucionalidade, com duas emendas aditivas. Emenda nº 1. Artigo. Ficam estabelecidas as idades mínimas de 18 anos e máxima de 32 anos para ingresso na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e no Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, vírgula, a partir da vigência da presente lei. Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, será considerada a idade do candidato no ato de inscrição no respectivo certame. Emenda aditiva nº 2. Inclua-se artigo aonde couber o requisito de idade para ingresso de militares temporários na corporação será regulado em lei específica. Gostaria, Senhora Presidente, de considerar que com essas duas emendas fosse um substitutivo da CCJ conforme a final de redação. A presença defere o pedido de V. Exª. Pela Comissão de Servidores Públicos, o deputado Flávio Serafini. Favorável, Senhora Presidente. Parabenizando a deputada Marta Rocha, a deputada enfermeira Rejane e o deputado Márcio Pacheco pelo projeto. Pela Comissão de Segurança Pública, assuntos de polícia. Deputado delegado Carlos Augusto. Coronel Salema. Deputado... Deputado Charles Batista. É substitutivo, é deputada Marta Rocha. Já é o substitutivo. Presidente Tiaju, eu quero aqui saudar os futuros policiais, nossos companheiros da Polícia Militar, registrar aqui a importância de ter a parceria do deputado Márcio Pacheco e da deputada enfermeira Rejane nessa luta, deixar bem claro que as emendas apresentadas, elas não alcançam o que está sendo debatido aqui. Foi um acordo de procedimento que nós fizemos através da liderança do governo para garantir a aprovação dessa lei e o reconhecimento desse direito de vocês, que há muitos já deveria ter sido confirmado. Então, nós aceitamos essas emendas e volto a dizer que isso em nada interfere o que está sendo debatido hoje, isso é um olhar para frente. Então, muito obrigada pela oportunidade de dar esse parecer e o nosso parecer é favorável acompanhando o substitutivo da CCJ. Obrigada, deputada Marta Rocha. Pela Comissão de Orçamentos e Finanças, fiscalização financeira e controle do deputado Márcio Pacheco. Senhora Presidente, eu queria, para também não me alongar, dizer que isso é um fruto também de um longo acordo, mas que ele nasce de um trabalho imenso das deputadas aqui, deputada Marta Rocha, a deputada Enfermeira Regiane e os outros deputados que vêm defendendo a causa destes que fizeram um concurso. Eu acompanhei desde o início. Havia umas questões jurídicas importantes e dúvidas que foram levantadas num longo percurso. E creio que neste texto nós chegamos numa conclusão. E eu quero aqui referendar essa conclusão no sentido de que o próprio Coronel Luiz Henrique nos ajudou a acharmos um bom termo junto com a PGE, na pessoa do Dr. Bruno do B, juntamente com os próprios concursados que apresentaram as suas demandas, uns com direito e outros infelizmente não. Mas nesse final, depois de muitas reuniões entre eles, nós fizemos reuniões com a PGE, deputada Enfermeira Regiane esteve presente em algumas reuniões, deputada Marta Rocha também, concluímos que a melhor maneira, inclusive depois de muito encaminhado pelo presidente André Silva, seria um novo projeto. Essas emendas propostas foram emendas, inclusive, propostas e encaminhadas pelo próprio Comando-Geral para dar um norte a partir de agora no sentido de dar um efeito protetivo àqueles que fazem concurso e que querem delimitar uma idade por conta da nova normativa federal. Então, eu quero, mais uma vez, corroborar com as palavras das deputadas, deputada Marta Rocha. As emendas não atrapalham o acordo que foi feito e o direito que foi alcançado. Mas, de fato, a partir de agora, neste substitutivo, nós vamos ter uma normativa para os próximos concursos e essa era a nossa intenção. Eu quero parabenizar a deputada Marta, a deputada Enfermeira, os demais deputados. Eu assino conjuntamente na firmeza e na palavra de que o governo vai cumprir com o que foi acordado nesta casa. Obrigada, deputado. Parabéns aos deputados que propuseram, parabéns aos que concursaram e têm esperado com angústia, porque é angústia, né, deputada Marta Rocha, prestar o concurso e aguardar ansiosamente por este momento. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da CCJ, senhores que aprovam, permaneçam como estão. aprovado, vai a autógrafo. Queria declarar meu voto. Para declaração de voto, deputada Enfermeira Regione. Presidenta Tia Ju, eu, na data de hoje, eu estou com muito orgulho do Parlamento, né, e eu quero parabenizar o deputado Márcio Pacheco, a deputada Marta Rocha e todos os deputados que votaram nessa proposição na data de hoje. Essa foi uma luta, deputado Márcio Pacheco, que vossa excelência já falou aqui, foram anos. Eu me lembro desses meninos atrás do presidente Pissiani, pedindo, né, ao presidente Pissiani que resolvesse esse problema. Depois com o deputado André Siciliano, quando ele assumiu interinamente a presidência da casa. Então, são anos e anos que essa questão é trazida aqui para casa, para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e a gente tem lutado todos, todo santo dia. Todo santo dia. Nós fomos conversar com o procurador-geral do Estado, nós fomos conversar com o coronel da Polícia Militar, a gente viu esses meninos se fazerem acampamento lá no outro prédio da Lerge, né, a gente viu esses meninos fazerem um acampamento lá no Palácio, no Palácio do Governo, enfim, e eu acho que a data de hoje é histórica dentro dessa casa, é histórica, é a gente conseguir fazer com que um processo que eles têm direito, foi uma injustiça o que fizeram com esses cento e poucos profissionais, e que estão aí hoje, adentrando. Hoje, a casa permitiu que eles façam o curso da Polícia Militar e sejam, sim, policiais militares no Estado do Rio de Janeiro. Um concurso de 2014, Tia Ju. Então, esses garotos entraram, estavam dentro da idade, né, o concurso foi, o concurso foi suspenso pelo governo, suspenso, sem mais nem menos, e depois reaberto. E quando eles foram chamados para fazer, passaram em tudo, em tudo. Quando eles foram chamados para adentrar, eles tinham ultrapassado a idade, às vezes, um dia. Teve um que fez o aniversário um dia antes. Então, é uma injustiça, eles estavam dentro da legislação e, infelizmente, graças a Deus, essa casa conseguiu, né, conseguiu reverter isso. Então, parabéns a vocês pela luta de vocês e isso demonstra que essa casa, ela anda a favor de quem luta, de quem luta. Então, vocês lutaram e vocês merecem. Parabéns. Deputado Samuel, quer qual autoria? Os autores autorizam qual autoria? Samuel, deputado Samuel Malafaia está pedindo qual autoria? Eu acho que todos os deputados que quiserem, a gente tem que dar com autoria, porque essa luta nunca é só de três, só de dois, essa luta são de todos os deputados da casa, então, acho que tem que dar para todo mundo. Na minha parte, todo mundo botou seu votinho lá, não prejudicou o PL e os garotos hoje estão reconhecidos. É bom ter com autoria do Samuel que não dá santidade para o... É verdade, dá unção, dá unção e bênção. Dá unção e bênção. A deputada Tia Ju também, a bênção da Titia, um carinho especial por vocês, que a gente acompanhou essa luta aí também. Anuncio. Com autoria também, com autoria, deputado Bebeto, deputado Carlos Mink, também, do jogador artilheiro, deputada Zeydan, deputada Zeydan também, mais madrinhas aí, a deputada Renata, deputada Mônica Francisco, deputado Valdeck, deputada Célia Jordão. Mais alguma com autoria? Não. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto de lei número 3.869-121, de autoria dos deputados André Siciliano e Samuel Alafaia, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Rio de Janeiro o dia do fuzileiro naval. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão e votação, o senhor disse que aprova, mas, como estão, aprovado, vai autógrafo. Deputado Samuel. Tia Ju, eu abro também com autoria, porque aqui, esse é um projeto para uma força muito importante aqui no nosso estado, aqui no Rio. Além disso, tem componentes nessa força de todos os partidos, tocam naquela banda marcial. Então, esse é um projeto que eu abro, aqui também tem vários militares e pessoas também que gostam desse trabalho. está aberta, então, a coautoria para quem quiser. Aperta a coautoria do deputado Samuel Malafaia. Como eu tenho um irmão, em homenagem ao meu irmão, que é fuzileiro naval, eu também quero ser coautora desse projeto. Anuncio o projeto de lei número 5.019, de 2021, e autoria do deputado Adriana Baltazar, que declara o município de Santa Maria Magdalena como cidade das estrelas no estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado vai a autógrafo. Parabéns à deputada, que continuemos olhando as estrelas. Presidente, queria só agradecer aos meus colegas por essa aprovação. Lembrar que, por incrível que pareça, eu recebi algumas críticas. Poxa, perdendo tempo nomeando uma cidade, Cidade das Estrelas, acontece que esse título é muito importante para eles receberem um certificado internacional, que é o Dark Sky. Coloca o Brasil no roteiro desse tipo de turismo, turismo de observação, astroturismo. Então, é colocar a gente que está em tantas vezes, lá atrás, nos rankings, pelo menos num ranking importante, que vai trazer turista, que vai trazer renda, desenvolvimento para a cidade. Então, muito obrigada, da casa. Parabéns, deputado. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, votei favorável, porque eu entendi o sentido turístico do projeto. Santa Maria Madalena é um município, do seu ponto de vista territorial grande, populacional pequeno. E eu, como um astrólogo amador, acho que observar os astros sempre nos dá ensinamento. Às vezes, eu olho para o céu e falo para as pessoas que estão do meu lado, olha lá o céu, você está conseguindo ver a olho nu nesse momento, Júpiter e Saturno. Fica todo mundo me olhando achando que eu sou de outro mundo que identifico no céu Júpiter e Saturno, que as pessoas, na média, só conseguem identificar o Sol e a Lua, apesar da Vênus ter um brilho fantástico. Então, esse é um dos sentidos. E o sentido simbólico que todo mundo esqueceu, estrela, também é chamado às pessoas que são muito notórias na música popular brasileira, no teatro, etc. E Santa Maria Madalena é a terra de Dersi Gonçalves. Que é uma estrela. Deputado, então eu vou lhe convidar para ir a Santa Maria Madalena, que lá tem o Parque do Desengano, que é já preparado para esse tipo de observação. e é lindíssimo, vale a pena. Com uma única condicionante, tomarmos vinho de laranja de Santa Maria Madalena. Anuncio, incluindo na ordem do dia, de acordo com o inciso 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária em primeira discussão ao projeto de lei nº 3.066, 2017, de autoria da deputada Zeidã, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso da lâmpada de LED em todos os programas de construção de moradia do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, relator deputado Carlos Mim. Dependendo de pareceres das comissões de Minas e Energia, de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Pareceres pela Comissão de Minas e Energia, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Chico Machado, deputado Dionísio Lins, a deputada Zeidã, ela é autora, a presidência se designa o deputado Samuel Marafaia, para emitir parecer. Parecer é favorável. Obrigada. Pela Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, a presidência se designa o nobre deputado Márcio Pacheco, para emitir o parecer. Parecer é favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu nove emendas e retorna às comissões. Anuncio, projeto de lei número 5.138 de 2021, de autoreio do deputado Rosenberg Reis, que denomina Centro de Tecnologia Antônio Silva Duarte Filho, o Centro de Tecnologia localizado no bairro Sarapuí, no município de Duque de Caxias, pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Ciência e Tecnologia de Assuntos Municipais e Desenvolvimentos Regionais. Vale emitir e parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Deputada Tia Ju, tinha pedido para a minha assessoria pesquisar sobre esse estabelecimento, até porque a gente tem a prática de fazer emenda para consultar a comunidade, mas eu percebi que ele sequer foi inaugurado ainda. Então, de qualquer maneira, procurei e na pesquisa me chegou essa informação. O deputado Rosenberg já está aí se antecipando. pela Comissão, pela Comissão, parecer favorável à tramitação do projeto. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimentos Regionais, deputada Tia Ju, acompanho o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, aprovada em primeira, retorna em segunda. A sobre a mesa, requerimento de inclusão na ordem do dia, projeto de lei nº 2.122, 2013, de autoria do deputado André Ciliano. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de inclusão na ordem do dia, projeto de lei nº 5.006, de 21, de autoria do deputado Dionísio Lins. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Inclusão na ordem do dia, projeto de lei nº 5.021, deputado... Já foi incluído. Inclusão na ordem do dia, projeto de lei nº 4.770, de 21, de autoria do deputado Luiz Martins. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Nada mais, havendo a tratar... Senhora presidenta, pela ordem, por favor, só para consignar o voto contrário da bancada do PSOL, ao projeto de lei 5.138, de 2021, por favor. Esse último da pauta. Está consignado... Obrigada, senhora presidenta. Excelência. Nada mais havendo a tratar, passe-se ao... Ediente final. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. A excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados, que nos ouvem e veem de forma presencial ou remota. Senhora intérprete da linguagem de Libra, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhores telespectadores, senhoras e senhores. São 17 horas e 50 minutos do dia 14 de dezembro de 2021. Possivelmente, deputado Valdeque Carneiro, às 19 horas de hoje, começará julgamento do Tribunal Superior Eleitoral no que diz respeito à injusta inelegibilidade que foi dada ao pleito do município de Petrópolis, vencido pelo hoje deputado Rubens Bontempo do PSB. A população de Petrópolis escolheu democraticamente nas urnas o seu mandatário, Rubens Bontempo, Rubens Bontempo, foi eleito prefeito. Mas, no meu entendimento, um erro do judiciário foi considerado inelegível. E aí, uma sorte de recursos e contra-recursos vem ocorrendo. E agora, em 1º de janeiro de 2021, faz um ano que Rubens Bontempo já deveria ter tomado posse. Então, senhor deputado Valdeque Carneiro, apesar de não ter o dom do vaticínio, gostaria de imaginar que o TSE hoje fará a justiça e reconduzirá o deputado Rubens Bontempo à Prefeitura de Petrópolis. Porque, durante esse período de um ano, está se vivendo um Petrópolis com governo provisório. E governos provisórios tomam medidas provisórias e não medidas mais articuladas visando, não só hoje, mas visando também o amanhã. Então, eu queria deixar assinalado o nosso acompanhamento a esse julgamento e gostaria muito que, no final do dia de hoje, esse resultado fosse positivo para o deputado Rubens Bontempo. Concedo a parte ao deputado Valdeque Carneiro. Eu queria, deputado Luiz Paulo, com muita brevidade, me associar a essa manifestação de vossa excelência. Rubens Bontempo, nosso colega deputado, foi eleito pela quarta vez para a Prefeitura de Petrópolis nas eleições municipais de 2020. Eu quero dizer que eu, pessoalmente, fiz a sua campanha e estive lá em Petrópolis ajudando a fazer a campanha do Rubens Bontempo, porque eu entendia que era uma candidatura que representava uma alternativa progressista, avançada para aquele município, que já o tinha reconhecido em três vezes anteriores como prefeito. De fato, o seu processo é um processo que decorre de vários equívocos no processamento judicial, inclusive as situações, deputado Luiz Paulo, que vossa excelência conhece, de parte da sentença que emana de outras sentenças em outro Estado, Estado do Paraná, me parece. Então, assim, uma fragilidade que acabou gerando uma consequência grave, não apenas para o Rubens Bontempo, mas como também para soberania popular em Petrópolis, e o Rubens Bontempo já perdeu um quarto do mandato para o qual foi eleito pelo povo petropolitano em 2020. Eu tenho certeza, tenho convicção que Rubens hoje será, por decisão do TSE, conduzido à Prefeitura do Petrópolis para o seu quarto mandato, e vai nos fazer falta aqui. Eu quero dizer que tive com o Rubens Bontempo aqui, tenho tido uma convivência das melhores desde que cheguei aqui na Assembleia, é um grande quadro, muito sensível, posições muito bem fundamentadas e muito avançadas, mas ele tem que ser prefeito porque foi para isso que ele foi eleito pelo povo de Petrópolis em 2020. Portanto, subscrevo e me associo integralmente à manifestação de V. Exª. Obrigado pela paz, deputado Valdeck. Eu reafirmo a minha convicção que o resultado do julgamento hoje do Tribunal Superior Eleitoral será favorável e fará justiça ao médico deputado Rubens Bontempo para que ele retorne do local que deveria estar há um ano atrás, como prefeito da cidade de Petrópolis. Mas antes de concluir, senhora presidente, queria chamar a atenção para algo muito grave. Está anunciado para a virada do ano um reajuste do gás natural de 40 pontos percentuais. Isso será uma tragédia para os taxistas que utilizam o GNV, o gás natural veicular. Isso será uma tragédia para todos os outros prestadores de serviço que também utilizam o gás natural veicular. Isso será uma tragédia para todo cidadão morador do estado do Rio de Janeiro que tiver o abastecimento da sua casa por gás encanado que é o gás natural. Isso será uma tragédia para todas as indústrias que produzem energia derivado do gás natural. Estou reafirmando isso porque acho essa notícia que está transitando pelos jornais um absurdo, uma falta de sensibilidade do governo federal e em especial da Petrobras de repassar essa gigantesca gigantesco aumento ao consumidor final, seja o taxista, seja o morador que usa o gás encanado, seja a indústria produtiva que usa o gás natural. Não ficaremos calados nem deixando de agir sobre esse tema. Volto a dizer, quanto mais se aumenta o gás natural, mais se aumentam os custos e se alimenta a inflação. Não aprendeu o governo federal que a inflação deste ano que estamos prestes a fechar passará dos 10 pontos percentuais. A previsão do PIB do ano que vem é inferior a um ponto percentual. A taxa Selic está na ordem de 9,5%. Por via de consequência, o dinheiro está caríssimo. Comprar no cartão de crédito é morrer enforcado por juros extorsivos. Até mesmo o empréstimo consignado vai aumentar a taxa de juros. Então, vejam, senhoras e senhores deputados, como esse é um governo sem rumo, é um governo que só trata de fato político e só pensa em reeleição. E os fatos políticos que ele trata em geral, estou falando do governo federal, é da destruição ambiental, é de uma falsa agenda de valores, é de temas que prejudicam a saúde pública, enfim, tudo aquilo que o Brasil não precisa e não dá nenhuma consequência e não tem nenhum plano de desenvolvimento econômico e social para o Estado do Rio de Janeiro, nem tampouco para o Brasil como é a competência da União. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, nobre deputado Luiz Paulo. Próximo orador escrito é o deputado Valdeque Carneiro. Vossa excelência se dispõe de 10 minutos do tempo regimental. deputado Atia Ju, presidindo o nosso expediente final, já presidiu o expediente inicial, já presidiu boa parte da ordem do dia. É sempre uma satisfação interagir com Vossa excelência na qualidade de presidente das nossas sessões. Eu me inscrevi hoje no expediente inicial e agora no expediente final, que queria repercutir, deputado Atia Ju, um fato relevante, um fato e um ato relevante ontem e com dados importantes que foram divulgados hoje pela imprensa a partir do relatório. Ontem, 13 de dezembro de 2021, mas sobretudo 13 de dezembro, eu celebrei pessoalmente o aniversário do meu filho, do Igor, que completou 21 anos, mas para o Brasil esta data não é uma data a ser celebrada, porque 13 de dezembro remete inevitavelmente ao 13 de dezembro de 1968, quando foi instituído, foi baixado o ato institucional número 5, o AI-5, que demarcou o início do período mais sombrio de repressão por parte da ditadura civil-militar, o que só arrefeceu, o que só começou a arrefecer no final dos anos 70, a partir da lei da anistia, mesmo assim, ainda tivemos episódios como a bomba do Rio Centro em 81, como outras manifestações violentas por parte daqueles que não queriam que o então regime circurvasse a ordem democrática. E ontem teve um ato na antiga sede do DOPS, ontem à tarde, um ato importante, simbólico, ocupa DOPS e, sobretudo, reinterpreta STF já, para que o Supremo Tribunal Federal possa reinterpretar a legislação brasileira sobre anistia, de modo que assassinos e torturadores não fiquem impunes, como estão impunes no Brasil e como não ficaram impunes em vários outros países que experimentaram, inclusive vizinhos nossos aqui, que experimentaram o arbítrio, a violência de uma ditadura e tiveram depois os seus responsáveis julgados, condenados, na forma da lei. No Brasil, não. No Brasil, isso não aconteceu. Tanto é assim, inclusive, que o próprio presidente da República, deputado Tiaju, tem como ídolo, Renata Souza, um torturador, confesso, brilhante Ustra, um torturador, confesso, é provavelmente o maior ídolo do atual presidente da República, segundo ele mesmo, declinou. E por que que trago aqui a memória do AI-5, a memória sombria do AI-5? Em primeiro lugar, para sempre colocar em evidência a memória não do ato em si, mas daqueles e daquelas que sucumbiram ao ato institucional número 5. Mandatos que foram caçados, pessoas que foram presas, torturadas, assassinadas, exiladas, enfim. Entretanto, deputada Tiaju, não só enalteço o ato de ontem, nosso mandato ajudou a divulgar, inclusive ajudou a construir, como outros mandatos aqui, mas eu quero dizer que os dados que passaram a ser divulgados hoje pela imprensa, dados referentes ao levantamento feito pela rede de observatórios de segurança, que fez um levantamento englobando sete estados brasileiros, e nesse levantamento, quais são eles, aliás? Bahia, Ceará, Piauí, Pernambuco, São Paulo, Maranhão e Rio de Janeiro. Levantamentos relacionados à violência policial. Olha, hoje nós estávamos no Colégio de Líderes defendendo, por exemplo, que se fizesse justiça com o pagamento da gratificação aos praças. Eu falei, inclusive, Renata falou, Flávio falou, entre outros parlamentares que têm questionado a letalidade policial no Rio de Janeiro, e nem por isso, e nem por isso se furtam de fazer o debate defendendo direitos, vantagens ilegítimas que eles devem perceber como servidores públicos que são. Não faz nenhum sentido, aliás, deputada Tia Gil, deputada Renata Souza, que oficiais superiores têm uma gratificação de 192%, oficiais intermediários de 150% e os praças, 122%, uma gratificação cuja origem tem a ver com o desgaste provocado pelo trabalho de campo, pelo trabalho de rua. Ora, oficiais superiores, em geral, no mais das vezes, não fazem trabalho de campo. Enfim, estou fazendo essa digressão para dizer que aqui não se tem um a priori contra a polícia, Renata, que não se tem um a priori contra a polícia, mas os dados são aterradores, são aterradores. Por exemplo, deputada Tia Ju, o Rio de Janeiro é o estado que mais produz mortes em ações e intervenções da polícia entre os sete estados comparados. em 2020, foram 1.245 mortes decorrentes de intervenções policiais, das quais, deputada Tia Ju, é um outro dado devastador. Não surpreende, mas quando a gente depara com o dado, é sempre devastador. E eu aqui estou falando e olhando para duas colegas, duas mulheres negras. No Rio de Janeiro, dessas 1.245 pessoas que morreram no contexto de intervenções e operações policiais, 86% são negras. Ou seja, quase 9 em 10. Quando no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, se autodeclaram negros e negras, pouco mais de 51% da população, a maioria. Mas olha a defasagem de 51,2%, se não me engano, 51,7%, perdão, que se autodeclaram negros ou negras no Rio de Janeiro, olha o salto que deu, 86% dos que morreram nessas operações são negros e negras. Então, o que nós constatamos, deputada Renata, deputada Tia Ju, por isso que eu puxei o AI-5, é que há um AI-5 não declarado, há um AI-5 não baixado contra a juventude pobre, negra e periférica desse Estado. Há um ato institucional em curso, só que ele não foi publicado em inglês nenhum, nenhuma autoridade o formalizou, não saiu estampado no diário oficial. Acontece que ele está em curso, porque isso não é normal, isso não é natural, isso não faz parte do ordenamento democrático, isso não faz parte do Estado democrático de direito. E, aliás, eu associo essa fala com a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra cinco policiais militares que, comprovadamente, segundo o MP, adulteraram, adulteraram a cena do crime, naquele episódio dramático que assassinou Ketlin Romeu e seu filho no ventre. O Ministério Público está convencido, e, aliás, não nesse caso nem o Ministério Público, as investigações da Polícia Civil chegaram à conclusão de que o tiro partiu de um agente da Polícia Militar e o Ministério Público, por sua vez, reuniu indícios que robustecem uma denúncia contra cinco policiais militares que, segundo o MP, claramente adulteraram a cena do crime para dificultar a investigação, para jogar cortina de fumaça, para impedir que houvesse a elucidação desse crime bárbaro. Então, assim, eu estou fazendo essa manifestação porque os dados são absolutamente, como eu disse, aterradores, no caso da capital, a capital carioca foi a que mais registrou mortes entre as 1.245, são 415. E no município do Rio, eu falei que 1.245 mortes no Estado como um todo, dessas vítimas fatais, 86% negros, e no município do Rio, na capital, que tem, ostenta o índice maior, o indicador maior, são 415 mortes, dos quais 90% negros. Ainda sobe um pouquinho. Então, assim, eu quero fazer uma manifestação para dizer que estamos discutindo na Assembleia um projeto que trata da proteção social dos policiais militares e do corpo de bombeiros militar do Estado do Rio de Janeiro. E a gente espera, a gente espera que, assim, o resultado do processo de valorização desses servidores públicos militares possa arredondar, deputada Tia Ju, numa atuação mais profissional, mais cidadã, mais sintonizada com os rigores da lei. Aliás, essa semana foi o início do processo de adoção das câmeras nos uniformes, legislação aprovada aqui na Assembleia Legislativa. Ou seja, não podemos varrer o lixo para baixo do tapete. A polícia desse Estado mata muito, mata muito, mata muito além do que os outros Estados. Não é normal. Então, temos que entender o que está acontecendo. Há uma orientação tácita, há uma orientação, há um processo de aculturação na corporação que faz banalizar a vida dessas populações vulneráveis. A gente tem que entender o que está acontecendo. Eu não estou apontando aqui o dedo para ninguém em particular, Renata. Não estou apontando, não estou citando ninguém. Esse é um fenômeno trágico do Rio de Janeiro, trágico, que se repete há décadas, que tem momentos de pico como agora, 2020. Então, o que eu quero dizer, e essa foi a associação que fiz, embora o AI-5 de 68 tenha ficado para trás, não obstante o fato de que muitos torturadores assassinos tenham permanecido impunes, e esse foi o ato, o conteúdo do ato de ontem, mas, infelizmente, há novas formas, há novos formatos de AI-5 em curso, em vigor entre nós, mesmo que não tenham sido oficializados, e esses atos institucionais têm matado muito jovem, matado muito negro, matado muito pobre, matado muito favelado, isso para não entrar em outras esferas, como as prisões por reconhecimento fotográfico, mas vou ficar nas mortes, que os dados são absolutamente aterradores. Não é possível que diante desses dados, as autoridades constituídas do Rio de Janeiro, que o governador Cláudio Castro, que o secretário de Polícia Militar, não é possível que não façam uma reflexão profunda. Para concluir, não é possível que não façam uma reflexão profunda, não é possível que continue governando o Estado como se nada estivesse acontecendo, como se nós estivéssemos tranquilos, suaves, quando, na verdade, há muita morte que poderia ser evitada. Isso não quer dizer que criminosos e bandidos, Renato Tiaju, devam ficar impunes, não. Não, a polícia tem que empreender, quando tem que empreender, é preciso que seja investigado, julgado, mas executar não faz parte das missões constitucionais de nenhuma corporação policial. Nós sabemos que a legislação prevê situações, nós, de confronto, de conflito direto, enfim, não se trata disso aqui e por isso eu quero fazer essa manifestação para denunciar esse AI-5 oficioso que está em vigor no Rio de Janeiro e que mata, e que mata especificamente jovem, negro, pobre e favelado. Obrigada, deputado. Próxima oradora, nobre deputada Renata Souza, a vossa sereza se dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidenta, senhores deputados, senhoras deputadas, o dia de hoje é um dia que nos traz muitas reflexões, em especial hoje, deputado Valdeque Carneiro, hoje é 14 de março, fazem três anos, 14 de março, 14 de dezembro, fazem três anos e nove meses que Marielle Franco foi vítima de feminicídio político no estado do Rio de Janeiro e falava 14 de março, porque em 14 de março de 2022 farão quatro anos que não temos respostas sobre os assassinos e sequer aqueles que mandaram matar Marielle Franco no estado do Rio de Janeiro. Lembrar Marielle Franco como a vereadora, uma das mais votadas na cidade do Rio de Janeiro para assumir o cargo de vereadora na Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, uma mulher preta, LGBT, vinda da favela da periferia, construindo a sua luta a partir do debate racializado, do debate de mulheres, um debate feito com os movimentos sociais do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Então, Marielle teve a sua trajetória referendada a partir daqueles e daquelas que reconheceram em seu trabalho um grito de socorro, de socorro da população negra, um grito de socorro da população pobre e favelada e da população LGBTQIA+. Então, observar que hoje, 14 de dezembro de 2021, três anos e nove meses que a polícia do estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público do estado do Rio de Janeiro, não apresentou o nome dos mandantes do assassinato de Marielle Franco, sem dúvida nenhuma, a nossa democracia está em risco. Está em risco porque uma mulher em plena quase centro da cidade, no bairro do Estácio, ter sido assassinada covardemente, com uma especialidade incrível com relação ao próprio aparato técnico e profissional que foi feito esse assassinato, demonstra que esse crime político ainda é um desafio para a democracia brasileira. E, nesse sentido, senhora presidenta, aqui fica a pergunta, quem mandou matar Marielle por quê? São três anos e nove meses que a família de Marielle está, traz essa pergunta e construiu a partir do Instituto Marielle Franco uma forma de reivindicar também a vida de outras mulheres, mulheres pretas parlamentares, nesses espaços que historicamente foram negados para nós, mulheres, mulheres pretas, vindas da favela e da periferia com a trajetória nos movimentos sociais. Não estamos aqui porque herdamos um cargo na política dos nossos pais, dos nossos avós ou daqueles que fazem parte de uma elite política e econômica do Estado do Rio de Janeiro. estamos dentro dos parlamentos a partir das lutas daqueles e daquelas que estão nos movimentos sociais consolidando a luta contra as desigualdades sociais. Então, nesse sentido, não só respaldar aqui, que nesse último dia 14 do ano de 2021, respaldar o debate sobre as vidas das mulheres pretas que sofrem processos de violência política de gênero que podem desaguar no feminicídio político, como ocorreu com Marielle Franco. Marielle Franco, que foi minha companheira durante muito tempo na construção da política e compromissada com a luta contra as desigualdades sociais. Eu conheço Marielle desde os anos 2000, nós nos conhecemos na Maré, nos conhecemos fazendo pré-vestibular comunitário, uma tentativa de sair desse ciclo de violência que aqui foi narrada muito bem pelo deputado Valdeck Carneiro diante de uma política pública de segurança que vê a favela e todos os seus moradores como criminosos, que vê sobre esses corpos um alvo. E aí, senhora presidenta, ressaltar aqui o quanto que é importante a gente continuar questionando quem mandou matar a Marielle e por quê. O Estado brasileiro, enquanto não nos der essa resposta, está sendo conivente não só com os assassinos que hoje estão presos, mas como os bandantes do assassinato de Marielle Franco. Então, fica aqui essa pergunta e levantando essa questão na última semana de plenário dentro dessa casa e quando retornaremos, infelizmente, deputada Tia Ju, retornaremos já às vésperas de completar quatro anos do feminicídio político de Marielle. Então, trazer aqui esse debate porque quando falamos de violência política de gênero, muitas pessoas vão tentar desqualificar, deslegitimar o debate que nós estamos trazendo aqui. estamos trazendo aqui um debate que incomoda muitos homens, muitos homens brancos que se aproveitam do lugar do parlamento para manter os seus privilégios, privilégio não só os seus próprios, mas também privilégio dos grupos que defendem nessas casas, em especial grupos que não estão nem um pouco preocupados com a vida de negros e negras, com a vida da população LGBTQIA+, com a vida de mulheres que, assim como Marielle, tombaram. Então, fica aqui não só esse reconhecimento do quanto que é importante e fundamental que essas casas legislativas operem ações para que a gente acabe com a violência política de gênero, mas também reivindicando aqui que o Estado brasileiro, o governo do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Civil, o Ministério Público, nos diga quem mandou matar Marielle Franco. E, senhora Presidenta, segundo o momento da minha fala é justamente para trazer um dado absurdo com relação à política pública de segurança no Estado do Rio de Janeiro. A pesquisa, chamada, intitulada de Pele Alvo, apresentada pelo observatório, pela rede de observatórios de segurança pública do Brasil, aponta que em sete estados a situação é uma situação vexaminosa, que, sem dúvida nenhuma, concorda e concorre num processo de genocídio da nossa população preta. Pele Alvo significa que a Pele Alvo é a preta, é a pobre, é as que estão dentro da favela e periferias que são alvos do próprio braço armado do Estado. E isso é grave, é gravíssimo. Quando a gente vê, por exemplo, só no Estado do Rio de Janeiro o aumento muito significativo do que tange todas as ações policiais que culminaram com o assassinato de pretos e pretas, é absurdo. A gente teve o número de mortes por agentes do Estado por cor e raça em 2020, só no Rio de Janeiro 598 mortes. A gente traz esses debates e é importante que vocês acessem, vocês que estão em casa nos ouvindo, acessem a página da rede de observatórios da segurança justamente para que vocês possam, vocês mesmos, analisarem esses dados e verem o quanto que a política pública de segurança nega a possibilidade de vida. Negou a possibilidade de vida da jovem Kathleen Romeu de 24 anos que estava grávida e foi morta no Lins de Vasconcelos. Não é novidade para ninguém e já o Ministério Público já ofereceu denúncia contra cinco policiais que tentaram desfazer a cena do crime. E nós temos dentro dessa casa um projeto de lei chamado Kathleen Romeu que é justamente para acabar com aquilo que se conhece como Troia que muitas vezes na ação policial é organizada de maneira a surpreender os supostos varejistas de drogas. O que a gente está dizendo que tem uma ação que não tem lugar nenhum descrito que deva ser feito mas que produzem vítimas como a Kathleen Romeu. Então, nesse sentido, já há uma investigação avançada que já comprova e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro que está dizendo que já comprova que o tiro que matou Kathleen e o seu bebê no ventre partiu da polícia. Isso é lamentável. É a gente olhar e ver o quanto a vida da nossa juventude preta e Kathleen uma designer de interiores uma menina que já galgava uma luta não só pela própria sobrevivência mas os seus pais Jacqueline uma mulher incrível guerreira que transformou o luto em luta sua avó também com quem eu tenho conversado e dado aí o nosso carinho o nosso acompanhamento de toda a situação revela mais uma família que passará o Natal sem o seu ente querido passará o Natal um ano novo e que passará todos os dias se perguntando porque o braço armado do Estado provoca tantas mortes em especial de jovens negros favelados da favela que estão na favela e na periferia a gente precisa dizer que a cor negra ela não pode ser a cor alvo que garanta que a gente seja alvo não só da política pública da insegurança porque não é possível alguém achar que existe política pública de segurança quando ações que matam a nossa juventude negra são consideradas como sucesso a gente precisa disputar outra lógica de segurança pública para respaldar a vida da população e a vida também dos agentes de segurança pública não é à toa ter um projeto de lei que hoje é lei no Estado do Rio de Janeiro de minha autoria que garantiu um programa de combate a suicídio dos policiais porque esse policial que também é colocado sob uma lógica de segurança pública que trabalha com a lógica da guerra ele também tem a sua saúde mental completamente em frangalhos ele também quer voltar para casa viva encontrar sua família e a sua família não tem o respaldo do Estado porque o Estado transforma a ação policial em máquinas de produzir dor morte e sangue então senhora presidenta esses dados apresentados pela rede de observatórios da segurança são essenciais para que a gente possa mensurar o tamanho do genocídio no Estado do Rio de Janeiro e é lamentável que o governador do Estado não nos apresente uma política pública de segurança real concreta que possa superar essa lógica de tiroteios mas que garanta a assistência e o trabalho de inteligência de informação de investigação no caso da própria Marielle no assassinato de Marielle as investigações levaram a apreensão de 117 fuzis sem dar um tiro ou seja que tipo de ação se respalda para dentro dentro da favela e da periferia que tem que ser colocada e orquestrada a partir do número de balas que se é utilizada então nesse sentido senhora presidenta quero agradecer mas deixar aqui as nossas considerações sobre o tamanho do abismo social e racista que se coloca diante da política pública de segurança porque não tem jeito a pele alvo é a pele negra obrigada senhora presidenta obrigada deputada não havendo mais oradores escritos a presidência declara encerrada a presente sessão do abismo Obrigado.